Entrevistas Confiram nossos patrocinadores Comitiva dos Dragões Lima Hobbes LVL Artes Quantum 3D Tom Collins As Madrinhas e os Padrinhos do Professor Lúdico Salve alunos Lúdicos, você tá doido? Opa, hoje aqui recebendo o Yuri, bem-vindo Yuri ao canal do Professor Lúdico. Boa noite, galera. Boa noite, Lúdico. Tudo bom aí? Tudo beleza, tudo beleza. Deixa eu abaixar só um pouquinho a música para não te atrapalhar. Show de bola. Pessoal, vocês já sabem, né? O Professor Lúdico tá aqui sempre com os seus patrocinadores. Comitiva dos Dragões Lima Hobbes, LVL Artes, Quantum 3D e Tom Collins, né? Sabendo aqui, todos já sabem que este vídeo também é um presente aqui das minhas madrinhas e dos meus padrinhos. Venha também ser um padrinho do Professor Lúdico. A gente já tá na Missão 2023. É, cara, Missão Lúdica 2023. Nós estamos montando militaria desta vez. Vamos até junho, né? E aí, vamos ver se vai ter medalha, vai ter tudo. Mas o que importa é o desafio, é a missão. E eu tô montando esse aqui, ó. Aí você monta o Sherman que você quiser. Da marca que você quiser, do jeito que você quiser. Mas é essa que é a ideia desse desafio. Retirar a galera aí dos seus respectivos hobbies do seu estado de conforto. Então, o cara que pinta figura vai pintar vai pintar um kit. O cara que pinta kit, uma hora vai pintar miniatura. O cara que nunca fez scratch vai fazer um craft aí que vai ser uma árvore. E por aí vai. Certo? Então, venha ser aqui também um padrinho do Professor Lúdico. É isso aí, cara. Se você não ajuda a gente, não tem como a gente sair do lugar. Não é verdade? E pra você que é padrinho, pra você que é madrinha, vocês já me viram à tarde. É, cara, agora nós temos vídeos aqui exclusivos ao vivo para padrinhos e madrinhas. Então, olha aí. Mais uma coisa aí pra vocês, né? Legal. Você pegar o Professor Lúdico ao vivo aqui, né? Empistolado aqui. Na bancada, né, cara? É coisa de louco, né? Vale, vale mesmo. Vamos dar aqui rapidamente os avisos pra vocês de hoje. Né? Rapidão. Opa. Não é aqui, não. É aqui. Vai, cadê ele? Ah, pronto. Então, só pra vocês aí já irem marcando na agenda aí o 13º Encontro do Ferromodelismo em Campo Limpo, Paulista. Muito legal, cara. Ninguém entrou em contato comigo. Eu trabalho lá. Ninguém falou nada. Eu que achei esse banner aí perdido aí. Perdido nada, né? Eu achei num grupo de ferromodelismo. Só que eu tô lá, senão eu não ia saber, né? Então, aí, ó. Galera aí que tá participando disso aí, entra em contato com a gente. A gente ajuda, né? A gente ajuda aí na divulgação de você. Eu não queria saber mais a respeito. Mas é lá em Campo Limpo Paulista, lá no Centro Esportivo, né? Ginásio Nenezão, ali na Avenida Marginal, lá do Paço Municipal, lá da Prefeitura, galera. Tá? Das 9 horas às 17 horas, no próximo domingo, não nesse, no outro domingo, dia 19 de março. Eu vou tá lá, hein? Com certeza eu vou tá lá. Também no mesmo dia, também rolando, eu encontro colecionadores de miniaturas de caminhão, carros, e tal, e coisa, e pronto, acabou. E se você quer expor, reserve sua mesa no telefone 11976062742. Novamente, 11976062742. Se você conhece alguém aí de Campo Limpo Paulista que está responsável por isso, por favor, peço para que entrar em contato com o professor Lúdico, né? Pra gente poder fazer uma coisa legal. Poderia ter feito uma entrevista com a galera aí, né? Nesse final de semana, ou no final de semana passado, poderíamos ter feito uma entrevista com vocês, vocês apresentando aí, né? O evento fantástico nessa cidade aí que merece mesmo, né? Onde eu dou aula, né? Onde mantém o meu salário e o meu ganha-pão de todo dia e a minha profissão de professor da São Físico. Então, gostaria mesmo de ter ajudado vocês. Estou tentando ajudar aqui, né? Tá bom? E parabéns aí pela iniciativa aí de um super-evento aí, né? Comemorando o aniversário da cidade, né? Que legal! Parabéns, Campo Limpo Paulista. Parabéns pra quem está organizando esse evento de ferromodelismo e também de colecionáveis, tá? Vamos lá pra mais um aqui, então. Dia... Ó. Dia... Cadê o dia? Dia 15 e 16 de abril das nove e meia às cinco e meia da tarde, lá na estação Rua do Ferroviário de Curitiba, a quarta... Desculpa! A sexta mostra de modelismo ferroviário de Curitiba. Eita, Curitiba está com tudo. E o ferromodelismo está com tudo, né? Porque é tudo que está no lugar, velho. Você está doido? Parabéns aí. Também é importante vocês marcarem aí no... Na agenda de vocês esse super-evento, hein? Esse super-evento. A Model Tech Modeling Conference, tá? Dias 20 e 21 de maio, lá em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. Tá bom? Vai a um novo tipo de evento, tá? É um novo tipo... Não tem concurso, não tem nada disso, é para troca de informações. Tá certo? Eu vou desligar a música que eu acho que está dando... É o seu que está dando eco, Yuri. Eco não, está dando o som externo. Mas fica frio. Fica frio. Eu vou desligar um pouquinho, aí na hora que eu te chamar, eu ligo o microfone de novo, tá bom? Beleza? É, é isso mesmo. É normal, pessoal. Ele está lá no... Ele está no notebook, às vezes dá esse problema. Nós tentamos de tudo que tem jeito. O meu estava dando pau, depois deu. E aí, rapaz? Hoje, com essa chuva, é normal acontecer isso, tá? Fica frio. Então, fiquem atentos, que esse é um novo tipo de fazer evento no Brasil. Espero que outros aí venham juntos, tá? É uma feira de plástico e modelismo, né? Então, vai ter lojista, fabricante, palestra, workshop, exposição, pintura de miniatura, né? Enfim, vai ser legal pra caramba. Modelismo de kit, ferro-modelismo. E nós já temos aí os caras que estão apoiando, a galera que está apoiando esse super evento, né? Então, aí está o Savit, que é meu parceiro, né? Tem o blog do Chiquito, que é meu irmão aí, né? Olha que legal. E o professor Lúcio, que também apoiando aí, fazendo a divulgação do evento. E tem também a AmoMig Brasil, que também é a nossa parceiraça aqui, né? As outras aí também, se quiser, entre em contato pra ser nosso patrocinador, aí qualquer mirzinho tá valendo. Também, ó que legal, antes ainda, dia 26 do 3, eu devia ter posto isso antes, né? Dia 25 do 3, estaremos junto com a galera aí, que está organizando o Model T. Ih, rapaz, agora deu bug aqui? Caramba. Aê! Aí, agora você mudou tudo. Pronto. Então, pessoal aí, anotem aí pra você que está ainda em dúvida, se vai, se não vai, dia 26 do 3, domingão, às 16 horas, tudo o que você precisa saber sobre o Model Tech com a presença do Vladimir, do Jarbas, do Alaerte, do Cássio e do seu rato, né? E é claro, o professor Lúcio provocando toda essa galera aí. Beleza? Tem mais alguma coisa? Tem, mais se tem ainda. Também o novo encontro farmodelismo acontecendo dia 20 de maio, ó, dia 20 de maio, das 9 às 18 horas lá em Campinas, lá na Estação Cultura, lá no centro, tá, galera? Bem bacana, vale a pena passar lá. Eu acho que eu vou, se eu não for lá pro Model Tech, vou tá, vou fazer o máximo de esforço pra ir pra Campinas, né? Cidade que eu sou apaixonado também. E olha que bacana aí, saiu aí o Super Banner, né? O cartaz da verdade, né? O 24º Open de Plácio Modelismo, lá do grupo de Catanduva. Legal! Local, Clube da Velha Guarda. Show de bola. Horário, das 10 às 17 horas. Não. Recepção de modelo, sábado, das 10 às 17 horas e domingo, das 8 às 11 horas. Então, eu acredito, né? Que seja, que vai funcionar das 10 às 17, que não tem horário, né, galera? Não achei aqui o horário, então, faltou o horário aqui que vai funcionar e o negócio aí, né? Mas tá valendo. Vamos ver se a gente consegue dar um pulo lá também em, onde mesmo que eu falei? Em Catanduva, né? Esse é mais longe, mais difícil pra nós. Quando, que é difícil, né? Tirar o dinheiro do bolso bem todo isso aí, o professor não tá frito. Mas a gente tem. Tá? Isso aqui é coisa antiga. E! Olha aí! Esse eu vou, hein? Não tem papo. Dias 29 e 30 de julho, 26º Open GPC. Pavilhão Industrial Parque da Festa do Figo, lá em Valinhos. Olha lá, o Yuri tava lá, conheci o Yuri lá, né? Então, fica aí. Esse aí, todo mundo tem que estar, porque, né? O ano passado já foi o maior evento do Brasil, né? E esse ano, aqui, olha lá, GPPSD, tem que acordar aí, hein? Sei lá o que, de São Paulo aí. Vamos lá, vamos, é que é bom ter essa boa rivalidade, um tentando ser maior que o outro, que é muito bom, os dois vão crescer, não é? Então, diz que vai ter esse ano em São Paulo. Então, tá dado todos os recados. Espero que vocês tenham gostado dos recados, né? Ah, beleza. Deixa eu remover aqui, aí pronto. Yuri, você tá falando da onde, meu querido? Tô falando aqui de São Paulo mesmo, São Paulo capital, aqui próximo do campo de margem, com o avião passando na cabeça aqui o dia inteiro. Ó, agora parou o som, olha que coisa, né? Oi, Yuri, qual que é a sua profissão, cara? Eu sou analista de produtos, trabalho com turismo. Turismo. Você se formou, então, em turismo, então? É, eu sou formado em eletrônica e eu sou formado em turismo também, exerço a profissão no turismo. Pô, show de bola, cara. Show de bola. Na escola, a gente fala, o cara que falta muito tá fazendo turismo, né? Mas isso não era o seu caso, né? Não, não era, não era, não. O seu tinha que ir todo dia, o cara, é, tá fazendo turismo. Não, tô rindo, mano. Não, mas a gente passava bastante tempo fora do, do complexo mesmo, digamos assim. mas tava presente, né? Tava presente. Pô, show de bola, cara, show de bola. Ó, chegou bastante gente, vamos ver. Ô, Luiz Bárbaro, padrino, professor lúdico, boa noite, Bôsculo, Yuri, amigos, Boa noite, cara. Cheguei cedo, hein? Cara, chegou mesmo, meia hora antes, né? Obrigado, Bárbaro. Troféu, joinha pro Bárbaro, que foi o primeiro a chegar, parabéns. Érico Campos, boa noite, professor, boa noite, Yuri, boa noite a todos, é, galera? Grande, Érico, amigo meu. Show de bola. Diz que a galera do Plástico Brasil ia estar, do fórum aqui, ia estar lotando. Tá aí, o pessoal tá todo aí. Rafael Vital Melo, estamos aqui, aguardando celebridade. Chegou, olha ele aí. Não, não sei quem é celebridade não, aqui não tem um. Eu vou ser, pô. Heitor Antunes, boa noite, Yuri. Olha aí, Heitor, bem-vindo, cara. Grande Heitor, a gente faz bastante rolo aí. Silvio César, padrinho do Professor Lúdico, abençoa a nossa live aí, padrinho, boa noite, mestre e amigos, estamos juntos, estamos juntos, cara. José Maria Reis Jr., boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, José. Tô de bola. Olha aí, o Sabe, o Savit Modelismo, saudações a Savit Modelismo. Opa, bem-vindo aí, chefe. Savit, inclusive, tem bastante coisa aqui dele, na bancada. Tô, aqui, mas é só Savit aqui, velho. MS, que é o senhor Mário Serelli Modli. Uh, Serelli é forte. Boa noite. Serelli, mestre Serelli aí. Mestre Serelli, olha o Serelli pela presença. Boa noite, Yuri Lindo. Boa noite, professor. Por que não, professor Lindo também? Qual é a tua, mano? É a preferência, né? É a preferência, é a preferência, mas eu tô em careca, pô. Ah, eu não tenho... É quase igual, né? Tô, eu preferi aqui um pouquinho, mano. Tô, cara. Brincadeira, Mário, beijão pra você. Rubem Doi. Rubem Doi. Plástico Brasil, sempre lindo. É o Sequiz, esse aí também, a gente bate muito rolo aqui também. Grande amigo meu. Grande bosta. Jurandir, olha aí o Nando. Boa noite, professor, boa noite, Yuri e amigos. Boa noite, cara. Vindo. O Jurandir não perde nenhuma. E nós vamos entrevistar ele também. Arthur Vidal, boa noite, pessoal. Fala, Yuri, gente fina e grande modelista. Chegando para curtir a entrevista. Muito bem, cara. Isso você falou muito bem. Galera, não esquece de deixar curtido aí, que o pessoal anda esquecendo. Entendi aqui que dá bastante visualização, tem pouca curtida. Então, senta aí, mete o dedo aí na curtida, que não custa nada. Precisa ser nem padrinho do professor Lúdico. É só pôr na curtida. Mas se quiser, pode ser padrinho também, porque o coração do professor Lúdico é que nem coração de mãe. Sempre cabe mais um madrinho, mais uma madrinha. Thaís Viana, boa noite. Aí, madrinha, acabei de falar, apareceu a madrinha Thaís Viana, que estava com a gente à tarde. Boa noite. Fiquem atentos, que acabando a live aqui com o Yuri, eu vou soltar o vídeo que eu gravei à tarde. Gustavo Barrichello, boa noite a todos. Grupo de Plácio e Madrinha de Campinas na área. Galera do bem, cara, é isso aí, Barrichello. Bem-vindo. Júlio Tadeu Carvalho Silveira, boa noite, galera. Michael. Michael também, boa noite, senhores. Michael, o Airplot. Michael também, lá do Plácio. Bem-vindo aí, galera do Plácio Brasil, hein? Plácio Brasil, pessoal, é um fórum, www.plastibrasil.com. Você vai chegar lá, você vai ter um fórum enorme sobre plástico e modelismo, né? Eu estou meio destreinado de fórum, mas é, que eu não tenho muito tempo, assim, por causa do canal e tudo que eu faço, mas eu entrei lá, gostei muito do que vi, né? E pretendo postar mais coisas, bater papo com a galera lá. Vinícius também, Vinícius Schmidt, boa noite a todos, boa noite, professor Lutz, boa noite, Vinícius, bem-vindo, cara. Paulo César de França Viana, bora, bora, Yuri, classe Brasil em peso. Valeu, Paulo. Valeu, Paulo. Olha, o Vinícius também da Uni Holland, projetos especiais, boa noite, professor e convidado, boa noite, Vinícius. E o mestre Luiz Martini, também. Martini. Valeu, Martini, pela presença. Tudo bem. Inclusive, também conheci lá no GPC. Cara, gente boa pra caramba, né? Esse aí, cara, ele solta um pum, sai um kit montado, velho. Isso aí é louco, bicho. Esse aí, eu vou lá pra você. Boa noite, professor Yuri. Não dá pra competir. Não, outro dia ele soltou um espirro, montou um Tiger. Foi, ah, brincadeira, né? Porque ele monta aviação. Mas deu um espirro, lá saiu uma ave montada. Boa entrevista aqui da bancada. Show de bola, Martini. Inclusive, pessoal, Martini e o Mário Sarelli voltam ao canal em breve, comemorando aí 300 entrevistas, né? Tudo próximo aí. E também, é, três anos, né? De entrevista. A gente vai abrir em breve o ano 4. Ó que legal, né? Graças a todos vocês que vêm aqui. Todos vocês. O Marcelo de Sanzo também. Boa noite, Yuri. Boa noite, Boa noite, Marcelo. Prestigiano a entrevista. Boa noite, Marcelo. Bem-vindo, cara. Um beijão pra você. E o Cláudio Guimarães também. Boa noite, pessoal. Vamos começar a nossa entrevista. Então, aqui que eu já falei muito, agora é a vez do Yuri. Yuri! Conta pra gente aí, como é que você começou aí no miniaturismo? Começou pelo Plast, ou começou com as figuras? Como é que foi isso? Cara, eu acho que eu comecei da mesma forma que a grande maioria teve um contato com o Plast quando era criança, aí acabou parando, né, por todas as questões, e eu retornei em 2019, depois que eu visitei o GVPSD, que é no PAMA aqui do lado de casa, em 2018. aí aquilo foi, putz, vou voltar pra isso aí, e voltei, comecei de novo. Nunca tinha devidamente montado nada, porque, como eu disse, a gente monta quando era criança, acaba brincando, fazendo ali só a montagem básica mesmo. E depois, agora que eu voltei, visitei o evento, vi os trabalhos, que eu já entendia melhor qual é o hobby, então, eu voltei já com os dois pés no peito, assim, já montei a bancada, já comecei no aerógrafo com o compressor, então, eu olhei aquilo e falei, eu quero começar já fazendo tudo direitinho, então, eu já montei meu canto aqui, comecei a montar novamente. Caramba, mas as figuras e também o modelismo de kit foi tudo junto? Quando criança também, e depois a hora que você voltou? Ou não? Não, não, as figuras pra mim é uma vertente, então, eu comecei com os kits, aí eu fui pra figura, porque, acho que tem meio aquela concepção de quem monta kit, de que a figura é a coisa mais difícil que tem de fazer, muitos modelistas pensam isso. Então, mais ou menos, um pouco antes de um ano que eu comecei a montar, eu falei, vou aprender a pintar figuras, aí eu comecei nas figuras também, mas somente figuras históricas, essas que o pessoal chama de miniaturas, de fantasia, de RPG, eu não faço, só faço figuras mesmo nas mesmas escalas dos kits. Legal, cara. E quais são as escalas que você mais gosta, ou se você não tem escala predileta, você vai fazendo aquilo que você acha mais legal e boa? Cara, como eu monto muita coisa, não tem como ficar numa escala só, então, aviação pra mim é um 72, naval um 700, a figura sozinha na base, eu gosto de um 35 ou um 24, militaria também, eu gosto de um 72, porque eu acho que fica muito tijolo, os tanques maiores, e uma coisinha ou outra, eu tenho aqui um 48 ou um 350, meio que por falta de opção, às vezes não tem um kit na escala que você quer, então você compra o kit na escala que tem, mas a grande maioria são nessas escalas mesmo, um 72, um 700, e as figuras na 135. Entendi, cara, que legal. Ô Yuri, deixa eu te fazer uma pergunta bem bacana, você que tá, eu tô montando o meu primeiro kit da minha vida, é o primeiro mesmo, pra não falar que é o primeiro, eu montei lá atrás um de Star Wars, mas era tipo assim, nível zero, menos dois, sei lá, porque ele vinha algumas peças, já pintado, já o B-Wing de prata, e era só você colar, só que aí eu fui colar, aquela, a parte do vidro, da cabine, e eu só tinha a super cola, eu sabia que existia outra cola naquela época, e aí na hora que eu colei, adivinha o que aconteceu? Ficou plástico, ficou tudo embaçado, tudo embaçado, não sabia das técnicas que depois aprendi lá com o Chiquito, de usar uma agulha, pra você espalhar a cola, só por um pouquinho, então, enfim, então esse foi o primeiro, e eu confesso que eu me frustrei bastante, porque não deu muito certo o negócio, ficou meio, tanto que depois joguei fora, né, não gostei, não deu pra ficar a asa móvel e tal, falei, isso aqui acho que não é pra mim, mas, né, foi porque eu peguei um kit porcaria, um kit muito fácil, muito porcaria, assim, que não tinha explicação de bolhufas, você tinha que fazer, assim, se vira aí nos 30, não vinha, não via manual, não via nada, e, mas, é, você que já tá há bastante tempo, tanto produzindo kit, como produzindo figura histórica, é, quais são, o que que você sente, assim, de fazer os dois, um ajuda no outro, não, você, quando você tá fazendo o seu kit, você só se foca nele, ah, quando você tá fazendo a sua figura, você só se foca nela, ou você percebe que, um acaba ajudando o outro, como que você imagina tudo isso daí, na sua opinião, Yuri? Eu sempre monto, uma coisa por vez, é, se eu tô com o kit na bancada, eu monto ele do, do começo ao fim, é, e depois, eu acabo pegando uma figura, monto ela, pinto ela do começo ao fim, mas, por exemplo, eu comecei nos kits, né, comecei a montar nos kits, então, segui a receita básica, que o pessoal, sempre fala pra gente, pinta, faz o, faz o loche, o básico mesmo, né, e depois que eu comecei a pintar as figuras, o processo do começo ao fim, não com a visão de quem monta kit, mas com a visão de quem pinta uma figura, foi o que mais me acresceu no hobby, assim, quando eu terminei uma figura, eu falei, puta, eu aprendi mais pintando isso aqui, do que montando dez kits, assim, se você seguir, claro, o material de referência corretamente, se você buscar as informações, não for, tentando, assim, fazendo achismo, sempre pesquisando antes, o que fazer, porque, a figura, eu acho que, mexe muito mais com questão de luz e sombra, de fazer as cores, raramente você vai usar uma cor pronta, então, você tem que aprender a misturar as cores, você tem que aprender a fazer a luz e sombra, essa figura, por exemplo, eu não, o Laurence, acho que eu não te mandei a foto, mas a parte de trás, eu fiz ela bem mais escura do que a parte da frente, como se tivesse a incidência da luz, não vou, não vou chamar de OSL, porque, não acho que seja desse nível, mas eu fiz, como se ele estivesse tomando uma luz mais direcionada, você pode até ver ali, do lado esquerdo da foto, que o vermelho está um pouco mais escuro, então, atrás da figura está toda dessa forma, e também é muito mais difícil você pintar uma coisa viva, do que ali um veículo que é um pedaço de metal, por exemplo, então, acabou que me desenvolveu muito a pintura de figuras, e hoje eu aplico tudo o que eu aprendi nas figuras, nos kits, coisas que eu não fazia antes, toda essa questão de luz e sombra, de modulação, de foco, isso pode sim, e é aplicado nos kits, inclusive, os espanhóis, a chamada escola espanhola, usa muito isso, é um trabalho muito mais artístico, nos kits, que justamente é muito mais puxado para o lado de figura, das cores vivas, de você fazer um contraste, de você fazer uma luz e sombra, trabalhar ali elementos individuais, painéis, que acho que quando você pinta uma figura, você toma muito mais conhecimento disso, você entende muito mais do que isso, do que ali lendo uma revista, ou só tentando fazer. Esse foi o meu primeiro e único busto que eu pintei até hoje, eu escolhi esse busto porque ele, eu gosto muito do Lauro, da história dele, mas eu achei uma figura muito difícil de trabalhar, não sei se foi porque foi a minha, por conta dessas áreas grandes e lisas que ele tem. Então, como eu não estava acostumado a mexer com essas formas, fazer transição, esse tipo de coisa, nessas áreas grandes, eu achei muito difícil, até que eu acabei não trabalhando tanto quanto eu gostaria nela, porque me venceu, não estava acostumado com esse tipo de trabalho. Cara, eu gostei bastante do seu trabalho, tanto quando eu cheguei lá no Open, eu falei, essa figura, na minha opinião, é a melhor que eu vi aqui hoje. Esse busto aqui, para mim, ficou sensacional. Também porque eu sou fã da história do Lauro, eu sou fã do filme também. E, por incrível que pareça, o ator do filme é muito parecido com a pessoa mesmo. É, ele não é tão diferente assim, não. Eles são até relativamente parecidos. Sim. E ele, assim, você pode ver que a foto que eu coloquei embaixo, eu coloquei ele de uniforme. E ele, com a túnica típica de quando ele estava servindo na Arábia, é outra pessoa, praticamente. É claro, é claro. Mas eu acho que o cara, o escultor que fez essa peça, ele puxou um pouquinho também o ator, né? Ele deu uma puxada ali no queixo, e o ator que é queixo dão, né? É, ele é uma peça bem legal, né? É, cara. Ele tem essas feições um pouco mais exageradas, que eu acho que facilita a pintura, né? Porque ele é um busto, mas é uma escala pequena, é um para 12, não é o um para 10, um para 9, que geralmente a gente vê. Então, é uma peça bem legal. Eu gostei do tamanho, mas aquilo que eu te falei, eu achei a peça um pouco difícil de pintar mesmo. Se fosse aí um soldado cheio de equipamento, que você consegue pintar esses elementos individuais, acho que seria bem mais fácil. E isso daqui, ele é impressão 3D, Yuri? Não, ele é um casting. Ele é de resina mesmo, é casting. É de resina. E é fácil de encontrar, Yuri? Cara, não sei, porque eu comprei ele de segunda mão. Ah, tá. Tá certo. Eu comprei ele de segunda mão, baratinho mesmo, assim, para testar a pintura. Perfeito, cara. Eu gostei muito dele, cara. É que eu estou para falar com a comitiva dos dragões, com a Quantum 3D também e tal, da gente fazer umas medalhas, umas 5 e tal, ou 10, sei lá. Porque eu aprendi lá no GPC, quando você gosta muito de uma coisa, se você pode ser um representante, você pode ir lá e colocar uma medalha, tipo, olha que bacana, né? Eu achei muito bacana isso. O Superkits estava lá, ele colocou algumas medalhas que eles acharam. Então, independente do que os jurados no dia, respeitando, claro, a decisão do jurado, pelo amor de Deus, não é nada disso. Mas, assim, às vezes a gente tem um olhar diferenciado, né? Diferenciado não, que é o nosso gosto. Então, no dia lá, eu gostaria de ter dado uma medalha para você, viu, Yuri? Obrigado. Foi o que eu mais gostei. Se eu fiquei lá, cara, fiquei um tempão lá namorando, falei, caraca, que coisa linda, né? Que bacana. Legal. E eu achei fantástico isso que você falou, cara, de pegar as técnicas e todo o trabalho que a gente tem em pintar figuras, né? Em pintar miniaturas, em pintar colecionável. No seu caso, pintar figuras históricas. Então, aquelas técnicas mais profundas com o pincel e tentar reproduzir, né? Ou reproduzir elas nos kits, né, cara? Muito bacana essa dica aí, né? É, uma coisa que eu gosto de fazer é trabalhar o interior do kit no pincel. Assim, eu faço o mesmo processo de pintar uma figura. Então, eu dou ali uma camadinha base com aerógrafo e todo o resto eu faço no pincel mesmo. Justamente para poder destacar um pouco, fazer essa luz de sombra, pintar o estofado. Ó, vou mostrar um pouco desse daqui só para eles terem uma ideia do que você está falando, né? Aqui tem bastante... Tem bastante variação de cores aqui, sombras, né? É, esse... Como a pintura é metálica, é até um pouco mais difícil fazer isso, né? Geralmente, a gente trabalha ali os painéis individuais. Por exemplo, ali no... Do lado da Insignia tem um painel mais escuro, né? Então, esse tipo de variação no metálico. Mas uma coisa que eu gosto de fazer é enfatizar bem o contraste de um painel com o outro. Você pode ver que eu fiz ali uma sombra direcionada só em um dos lados do painel. Esse é um efeito que eu gosto bastante. Eu não uso o pre-shading, né? Aquele pre-shading tradicional de você fazer a linha preta no kit e depois pintar por cima. Eu acho que isso é uma técnica bem básica que... Assim, fica legal, mas eu acho que tem muito a desenvolver em cima disso, né? Então, é uma coisa que eu não faço, que eu não gosto muito de fazer. Eu gosto muito mais de trabalhar os painéis individuais de uma forma meio que 3D ou meio que modulação, né? Então, você pega o painel de uma cor base. Digamos assim, na parte de cima do painel você põe uma cor mais escura ou mais clara ou na parte de baixo você põe uma cor mais escura ou mais clara. Então, ele acaba ficando um degradê ali dentro do painel. Isso é a técnica de modulação, que é chamada. Tem os espanhóis, né? Como eu disse, fazem muito isso. Você vê muito isso nas revistas da AMO. E eu acho que deixa um efeito bem legal no kit, né? Do que só aquele painel tradicional ou aquele pre-shading tradicional. Ficou legalzão. Show de bola. Bacana, cara. Então, quer dizer que você já faz o que o professor Lutico vem falando aí há um bom tempo, né? A gente não ficar com tapa-olho assim, só ficar na pintura de miniatura, só ficar no kit, tentar ousar, né? Porque a gente vai acabar melhorando o nosso hobby, né? Vai acabar vendo novas possibilidades. Parabéns, Yuri. Obrigado, Gabriel. Parabéns. Foi show de bola aí sua posição. Chegou aqui também o Carlos Lobão. Carlos Lobão. Carlos Lobão, gente. Boa. O Carlos monta umas coisas diferentes, né? Ele monta ali de 1930 para antes. Que legal. Tem umas coisas bem legais. Pô, então é uma primeira guerra. Primeira guerra é da hora. Olá a todos. Saudações, professor e grande Yuri. Opa. Saudações. Também o mestre João Melo de Moura. Boa noite, professor e Yuri a todos. Boa noite. E, ó, quando vocês querem passar na frente aqui uma pergunta, só fazer um superchat aí. A partir de dois reais já passa na frente, hein? A pergunta vai na frente. E padrinho tem direito a perguntas mais rápidas também, certo? Mas o Júlio está fazendo uma pergunta aqui, Júlio. Vamos lá colocar ele agora. Pergunta de curiosidade, principalmente para aviação. Você usa alguma técnica essencialmente sua? Digo, algum tipo de adaptação ou gambiarra que você nunca viu outro fazendo? Cara, de pintura, eu acho que não. De pintura, eu me baseio muito no que eu vejo lá fora, o pessoal fazendo esses kits mais puxados para o trabalho artístico. Eu gosto muito desse estilo. Mas de construção ou de scratch, tem algumas coisas que eu tirei da minha cabeça. Se alguém já fez, eu nunca vi. Por exemplo, quando eu faço a máscara de um canopi, eu passo cola branca por cima das máscaras para não ter perigo de vazar, não ter perigo dela soltar. Inclusive, a gente teve um caso aí de um grande amigo nosso que vazou o canopi, ele teve que fazer outro. Isso, sim, coisas que eu vou fazendo, mas nunca vi as pessoas usarem. Ou algum produto, por exemplo, essa colinha aqui, a Legitima, ela é uma cola para bijuteria. Então, ela foi feita justamente para você colar pedrinhas de plástico em peças de metal. Então, eu uso ela para fotoage. A questão da cola tigre também, até fiz um artigo lá no fórum sobre ela. Então, tem algumas coisas que eu pego mais da parte de construção do que de pintura. Coisas de pintura, eu realmente tento aprender com os grandes nomes que fazem publicações, fazem vídeos, enfim. Mas, durante a montagem, sempre tem alguma gambiarra ou outra. Se você pegar para ver lá no meu Instagram ou no fórum, tem o passo a passo e sempre tem alguma coisa que o pessoal comenta comigo. Ah, isso aí foi uma boa sacada. Ah, eu vou fazer isso aí nos meus kits também. Então, acho que... Assim, de cabeça eu não consigo pensar, porque às vezes é algo natural para mim que eu vou fazendo, mas é um tipo de comentário que eu sempre escuto durante o processo de montagem. Show de bola. O Aquino também colou aqui e mandou uma boa noite para nós. Yuri, você falou sobre a cola tigre. Quantos minutos ou quantos segundos ela demora para colar? Cara, uma coisa que não existe na minha bancada é medida, tempo e proporção. Então, assim, eu nunca meço nada, eu nunca levo esses parâmetros em consideração à risca. Mas, ao meu ver, ela demora um pouco mais do que a... Supercópio. A Gunze, né? A Gunze. Ela é mais agressiva. Eu percebo que ela é mais agressiva, então ela demora mais para secar, porque ela, digamos assim, derrete um pouco mais o plástico. Mas, cara, eu uso a cola tigre em 90% das situações e para mim é igual. Eu acabo usando a Gunze mesmo, quando é alguma pecinha menor, mais delicada. Agora, por exemplo, vai colar uma fuselagem, vai colar uma asa, vai colar uma peça maior, é tudo tigre. E como eu faço muito scratch, né? Você faz muita modificação no kit e você tem que limpar muito a peça de plástico, eu uso muito a tigre também para limpar essas peças justamente por causa do preço, né? Fica ali aquele pozinho de plástico, você tem que passar a cola para ele derreter. Então, eu uso a tigre também nesses casos. Mas, assim, tempo de secagem é um mínimo a mais, né? Eu acho que depende muito mais da quantidade que você passa do que do tempo da cola, exatamente. Eu pergunto isso porque, por exemplo, eu estava montando aqui, eu montei com super cola. Então, demorou mais do que... Não, faz isso não. Montei tudo com super cola. Não, não. Não pode. Não? Não pode? Não pode. Não pode. Por quê? Tem que usar a cola de plástico, né? A cola de plástico, ela derrete o plástico e vira uma coisa só. Então... É uma solda, né? E bicarbonato. Está soldado, velho. Mas, bom saber, é que eu não tenho paciência em ficar segurando, cara. Mais do que dois minutos, já arrebentou, né? É preciso ter mais essa paciência. E também, ao vivo, né, cara? Eu fiz as transmissões ao vivo, tem que ser rápido, né? Ele tem essa. Mas, bom saber, bom saber, quando for montar o meu... Eu tenho aqui a cola da tigre. Comprei, depois que você falou. Comprei, está aqui. Mas, ela não é a cola tigre. Ela é a solução preparadora. Então, se você comprar o que está escrito cola tigre, não vai funcionar. Sim, é a solução, né? É, a solução preparadora. Daniel Viz, que também colou aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite, Daniel. E só para avisar vocês, nos últimos meses aí, nós estamos batendo o recorde. 45 pessoas ao vivo aqui. Obrigado. Viu, galera? E não esquece de deixar curtido. Aí já tem que ter pelo menos umas 45, hein? Vamos lá. O Claudio falou, ele está falando da cola tigre. Ah, não. É, exatamente o que a gente comentou. É a solução preparadora. Que tem o produto cola tigre, que não serve, mas a gente usa a solução preparadora tigre como cola de kit. Espero que seja essa que eu comprei. Se não, eu vou doar para algum... Vamos ver se eu tenho ela aqui. Acho que eu não estou com o potão aqui para mostrar. Depois eu pego ela aqui para mostrar para você, então, daqui a pouco. Está longe. Bom, uma coisa que eu queria perguntar para você, Yuri, para a gente discutir um pouco aqui é sobre os kits. E esse primeiro kit que eu peguei da Revel, achei legalzinho, até que está encaixando legal pelo tamanho dele. Tem algumas coisas que poderiam ser melhores, feitas e tal, mas tudo bem. Estou brincando como se fosse uma criança, como você falou. Mas o que eu percebi é muita troca de detalhes. Tipo, isso aqui não existia na versão de nenhuma dos que estão apresentados na caixa. Está faltando detalhes em tal lugar que era fácil de ter um furo. Então, era muito fácil de eles terem feito um furo. Enfim, é sempre assim, cara? Os kits são sempre assim, faltando coisas. Isso é obrigado a sempre fazer scratch. O cara não pode estar em paz e montar um kit completo, pô. Isso depende da marca, depende do ano, depende de uma série de fatores. Hoje, nós temos kits 172 que estão dando pau em kit 132, em termos de detalhamento. Então, depende muito do que, digamos assim, também do objetivo da fabricante, né? Tem aqueles easy kits ou tem aqueles kits que são mais simplificados mesmo, voltado para iniciante, para a pessoa que tem uma primeira experiência. O primeiro kit que eu montei, inclusive, foi aquele P51 da Hobby Boss, que você abre a caixa e tem, sei lá, 15 peças. A fuselagem já vem inteira, não tem metade das asas, é uma coisa só. Então, ele é mais simplificado, mas se você montar e pintar bonitinho, ele fica bem legal. É, esse que eu estou montando aqui, Yuri... Como você montou o Sherman da Revell, eu tenho certeza que é um molde bem antigo. Então, por isso que ele acaba sendo mais simplificado. É, essa caixa saiu em 2021. Essa caixa. Ele é baseado na própria... É da Revell mesmo, quando ela já era dona lá da Matchbox. Acho que é o nome lá, anterior. Então, tem 30 anos, no mínimo. Então, mas... Então, né? 30 anos mentindo, né? 30 anos enganando os caras todos, que nem eu, assim, né? Mas, enfim, né? Paciência. Mas, assim, a minha experiência é que um kit sem detalhe, bem montado, fica tão bom quanto, né? Não, eu até... Sem detalhe, eu até entendo, sabe? O problema é que não vem a mais. Por exemplo, eu cortei a ponta do canhão, porque não tem aquela ponta no canhão. Depende. Depende da versão do Sherman. Sim, mas não tem. Tanto que na caixa, ele vem, ó. Sem aquela ponteira. E aí, a versão vem com a ponteira. Olha lá. Deixa eu ver se eu encosto. Olha lá, tá vendo? Pô, sacanagem, né, velho? Entendeu? É isso que eu falo. Não tem problema não vir tal coisa, mas vir errado aí que é dose, né? É que nem o Decal, o Duque. O Decal de uma das versões que você pode fazer. Essa versão tá perfeita, o Decal. Eu fui olhar, tá bem dentro da escala. Se tiver um pouquinho menor, um pouquinho maior. Mas tá dentro da escala. Agora, o Duque, o nome Duque aqui, puta vida, cara. É quase mais de duas vezes maior. Ah, isso é normal também, kit pequeno. Mas você leva no... Por exemplo, você falou do canhão. Você sabe qual é o certo? Do Duque? É. Sei, né? Eu pesquisei, né? É sem essa coisa. Então, aí que tá. O pouco que eu montei nesses quatro anos já deu pra aprender muito bem que caixa e manual não é referência. Então, não tem kit que eu pego que eu não faço uma pesquisa pra saber o que tá certo, o que tá errado. Mas você vê, o iniciante, isso aí pode frustrar o iniciante. O cara pega, pega a caixa. Mas eu fiz a pesquisa, claro, né? Exatamente. Poderia ter vindo duas pontas, né? Por exemplo, você encaixar uma outra ponta e ele ficar com aquela ponta diferenciada. mas pelo que eu vi, o M4A1 não tinha esse, acho que 9mm que falava, acho que não tinha. Embora alguns falaram que o Duque tinha. Mas eu pesquisei, eu achei duas fotos do Duque e nas duas fotos que existem históricas não estava, né? Até ele destruído sem a ponta. Aí eu até fiquei imaginando, será que a ponta cai uma hora, né? Tanto que passa, ela bala lá. Não, não. É outra versão. Inclusive o que eu tenho para montar é com a ponteira, né? Com essa versão mais leite, né? Eu até baixei as fotos, cara. Sabe? Baixei as fotos para mostrar para a galera. Olha, está vendo? Isso é um problema até com muita gente que está começando, porque geralmente quem está começando sempre pega aquele kit mais baratinho, mais simples e acaba encontrando esses problemas que se você pegasse um kit um pouco melhor você não teria, né? Mas tem? Tem Sherman 172? Eu procurei, cara. Não tem no mercado. Não tem. Sherman 172 para mim é um problema. Eu tenho da Unimodels que me pareceu o menos pior. mas olhando na caixa não é aquele kit que você olha e fala putz, da hora esse kit aí. Não, ele é... Você olha assim e ele fala para você eu vou dar trabalho. É, vai dar mesmo. Está dando trabalho. Mas está sendo divertido. Está sendo divertido até porque até para para falar essas observações eu tive que pesquisar e já estou sentindo, né? Essa paixão que o modelista tem de pesquisar sobre aquilo que está montando e aí você acaba descobrindo que tem outro Sherman que existiu o Furi que existiu não sei quem que esse daqui foi do Python que serviu junto com o cara com aquele grande general e tal. Então, é legal. É muito bacana. Ó, chegou mais gente. Caramba, velho. Está lotando a nossa live aqui. Vamos chegar no 100 hoje. Chegar no 100 vocês vão ver só. O Marco Simão Figueiras boa noite, pessoal. Assistindo a live. Muito legal. Obrigado. O Marcelo diretamente do Chile mandou aqui, ó. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcelo. Um beijo para você. Boa noite. Um beijo aí para o Titi Tilelele. É, bicho. Beto Glubb falou aqui boa noite, professor Yuri e plástico modelista de plantão. Valeu, Beto. Valeu, Beto. E o Marcelo Marcelo Timon. Grande professor. Timon, Timon. Timon, gente boa pra caramba. Conheço ele. Já está tirando sarro do gordo, né? Marcelo Timon aqui de Espírito Santo. Beijo pra você, Marcelo, pra Espírito Santo prestigiando o seu canal. E meu ilustre amigo detalhista Yuri. Sucesso nessa entrevista. Obrigado, cara. Valeu, Timon. Chama todo mundo aí e não esqueça da curtida, hein? Timon é o cara dos Spitfire. Ah, eu... Está vendo? O cara dos Spitfire. O maior especialista em Spitfire que eu conheço. Que show, cara. Que show. Esse deve ter feito pesquisa pra caramba, né? Tem, tem. Ele me ajuda bastante. Eu só tenho um Spitfire e ele me deu uma aula e está aqui pra fazer. Show de bola. Show de bola. Yuri, é... nesse... na pandemia montou bastante, pintou bastante ou deu trava? Não, eu... Eu pintei bastante e encarei bastante kit difícil que... Eu tive que trabalhar muito em cima, né? São kits que hoje, com tudo voltando ao normal, que seria muito difícil eu encarar. Então, aproveitei a pandemia pra aprender muito com esses kits, desenvolver bastante, treinar, estava em casa sem fazer nada. Então, montei bastante e acho que foi o ano que eu mais produzi kits foi no primeiro ano da pandemia. Bacana, cara. Bacana. Show de bola. E nesse meio tempo... E também eu aproveitei a pandemia pra aprender o 3D, né? Ah, cara, legal. Eu vou perguntar pra você. Você está também mexendo em 3D? Você está... Ou você está só imprimindo? Não, eu estou mexendo. Inclusive, algumas fotos que eu te mandei aí são peças que eu mesmo desenhei. Tá, vamos colocar na tela. Vamos colocar. Eu acho que essas aqui, Quer ver o que ele está falando. Vamos lá. Ops. É isso? Isso aí. São duas... Eu divido o meu 3D em duas partes, né? Essas plaquetas é um produto que eu desenvolvi durante a pandemia. Então, eu faço elas a pedido do pessoal. Faço pra mim, coloco nos meus kits. Mas eu desenvolvi isso porque eu sempre quis colocar uma plaquinha nos meus kits. Eu gosto muito de valorizar o kit. uma coisa que me dá uma agonia é aquele kit sozinho na mesa sem base, sem nada. Então, eu sempre estou colocando uma base, sempre estou colocando uma plaquinha pra deixar o kit bem legal, dar aquela destacada. E nos meus kits, pode ver aí que tem... Acho que eu te mandei a foto da 29, mais antigo, que a plaquinha dele é impressa no papel, né? Então, nessa... Isso, aí. Eu fiz a plaquinha impressa na impressora mesmo, de papel, coloquei num pedacinho de plástico, coloquei e colei na base. Aí eu não tinha a impressora ainda. Mas é uma coisa que eu sempre quis achar, sempre quis fazer e simplesmente não existia. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu comprei uma impressora 3D foi desenvolver isso e foi o maior sucesso. Eu tenho cliente no Brasil inteiro, já mandei plaquinha pra África, pra Europa, pros Estados Unidos. Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu fiz aquele lampião. A minha base é arredondada. Como que você faz um arredondado? A base arredondada, o que eu faria é imprimir ela fina, eu faria ela fina, colocaria na água quente e colocava na peça de madeira pra ela curvar na peça. Legal, cara. Porque tem o tipo o tipo de resina que é mais maleável, né? Isso. Essa minha, ela é bem maleável. Deixa eu pegar ela aqui. Deixa eu pegar ela aqui. Cara, vamos pedir uma aí, cara. Oxe, pra colocar o meu aqui, mano. Ela fica, ela dobra bastante. Tá vendo? Isso aqui, ela tá seca. É, a curvatura aqui do... Já tá curada. Do lampião é bem... bem pequeno, né? Então, deixa eu pegar ela pra você ver. Deixa eu pegar com cuidado. Ó. Eu ganhei essa base também. Ó. É, ela é redonda mesmo, né? É, ó. Deixa eu pôr a mão na frente, senão não vai pegar nada. Tá vendo? Será que dá pra fazer? Cara, sinceramente, eu nunca fiz. Pra base redonda, sim. Mas o jeito que eu faria seria imprimir ela bem fininha e moldar ela ali com água quente, alguma coisa, ou até mesmo antes da cura. porque eu posso imprimir ela curvada já pra encaixar ali. Só que aí tem chance de ficar marquinhas de de camada, né? Então, você ia ter que lixar, ia ter que fazer um trabalho nela. Do jeito que eu imprimo, ela sai pronta pra pintura. Entendi. Mas eu acho que é possível sim, não tem problema. Eu tô montando essa aqui, ó, que é a do do Max, uma figura da Alpine. Aí eu fiz ela com a foto dele e o nome ali embaixo, né? Inclusive, essa base também fui eu que fiz. Mas a foto é é papel aí. É, a foto é papel. Eu imprimi ela de qualquer jeito só pra ver se ficava legal. Mas é o o que eu faço, né? Então, eu comecei o 3D fazendo essas plaquinhas até porque era uma necessidade minha ter isso nas minhas montagens. Mas fez sucesso, então eu comecei a fazer pro pessoal e tudo mais. E agora você migrou pra figura. É, essa figura é uma figura exclusiva minha. Foi esculpida. Eu pedi pro artista esculpir ela pra mim, então não existe arquivo dela em nenhum lugar. Ela é minha. E ele é o Smith, capitão do Titanic. Eu gosto muito do Titanic, da história do Titanic. E por incrível que pareça, não existe no mercado uma figura do capitão do Titanic. Então, eu desenvolvi junto com ele, ele me fez o arquivo, eu preparei pra impressão, tudo mais, lancei ela ano passado. Inclusive, pra não falar que vendeu todas as unidades, tem uma ainda na Plastic Kits do Gaspar em um pra dezesseis. mas a 132 e a 124 eu vendi todas. Que legal, parabéns, cara. Show de bola. Mas, espero que você entre também, que você comece a fazer umas figuras aí, você mesmo. Ah, tem que esculpir, aí tem que aprender, essa parte eu tenho que aprender. Se for... No 3D, cara, no 3D. É, o 3D orgânico eu não cheguei nisso ainda, não. Modelagem, modelagem, né? Show de bola. O Júnior Bicalho apareceu por aqui também, mandou boa noite, boa noite, Júnior. Show de bola, bem-vindo, cara. Show de bola. Mas, nesse meio tempo, então, aí, de pandemia e tudo mais, até os dias de hoje, a gente tá em pandemia ainda, né, infelizmente, teve algum produto aí que você teve acesso que te deixou de queixo caído? Alguma coisa nova? Você falou, caramba, como que eu vivi sem isso até hoje? Teve? Algum produto cara, assim, eu utilizo muita coisa de marca do hobby, mas, eu diria, assim, que nenhuma me surpreendeu, porque eu já sabia exatamente o que eu tava comprando, eu já sabia exatamente como ela se comportava, né? Não teve, assim, ah, vou comprar isso aqui, achei legal, e, nossa, isso é de outro mundo. Não, eu acabei sempre comprando tudo, olhando review, olhando vídeo, então, eu sempre sabia o que eu tava, tava adquirindo, mas, eu acho que o que mais fez diferença no, na montagem dos kits foi o, o primer e o thinner da Gunzo. Eu acho, eu acho ele simplesmente imbatível, não existe coisa parecida que chega perto, não é, assim, é, 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 realmente é outro nível. Mas o que que ele tem de diferente? O que que ele tem de... Ah, o, o, o surfacer, né, esse aqui, hum, ele, quando é diluído com o, thinner, leveling thinner da Gunzo, ele deixa um acabamento, assim, absurdo no kit, que parece que é um plástico preto, não parece que você passou nada ali, né, e é um, um resultado que eu não consegui, não tinha conseguido com nenhum outro primer, né, é, todos os outros primers que eu tinha utilizado, você sempre tem que ali, fazer um acabamentinho ali na, na raiz da asa, que é onde fica o, onde o, o fluxo do aerógrafo faz aquela turbulência, ele, acaba ficando mais áspero, e, e isso não acontece com o, o, o leveling thinner da, da Gunzo, eu acho que é o que mais fez diferença, desde que eu comecei a montar. Pô, legal, cara, boa dica aí. Ó, o Lacerda também, colou por aqui, boa noite, professor Yuri, um grande modelista, um grande abraço a todos, cheguei atrasado, chegou na área, cara, que isso, então aí, o começo da live, é que ele tá achando que eu vou terminar nove horas, hoje aí começou às oito, viu, Lacerda? Se ferrou, vai ter que ficar até às dez, pode avisar, hoje começou mais tarde. Hoje começou mais tarde, é isso aí. E, hoje a gente tava falando sobre impressão 3D, tem muita gente que levou um susto, se assustou bastante com a entrada do 3D no hobby, teve vários aí que reclamaram bastante, e aí, agora vai acabar, ninguém mais vai fazer scratch, todo mundo vai ficar dependendo agora de impressão 3D, ninguém mais vai fazer e tal. Mas, passado esse tempo, eu acho que esse medo aí já tá sumido, né, cara? A impressão 3D chegou pra auxiliar a gente, né? É, esse assunto rola bastante lá no grupo de WhatsApp, do fórum, assim, a gente sempre olha pro futuro, daqui anos e anos, mas a impressão 3D hoje, ao meu ver, não tem de maneira nenhuma como substituir um kit, por alguns motivos, o que eu acho, a impressão 3D, vou ser bem claro, né, trabalhar com resina é uma merda, é uma desgraça, trabalhar com resina, então, até peças que você, um kit de resina qualquer aí que você comprar pronto, já dá muito mais trabalho, já costuma sempre dar muito mais trabalho aí com kit de plástico, a resina, ela é tóxica, a resina requer uma limpeza muito maior, o processo de impressão 3D em si é um negócio horrível, que eu só faço porque ele me dá benefícios, né, então, é muito chato você imprimir, você ter que limpar, você ter que curar, você ter que tirar suporte, você ter que fazer suporte, você ter que desenhar a peça, pensando na impressão, porque tem essa também, muitos arquivos e muitas peças são desenhadas em 3D, mas elas não são desenhadas para impressão, então, quando você vai imprimir isso, dá um trabalho desgraçado ou até não funciona, né, perfeito, eu já recebi pedido de gente, ó, imprime isso para mim, aí eu coloquei aquilo no slicer e falei, cara, sem chance, sem chance de imprimir isso aqui, então, é uma visão que só quem faz o processo de impressão 3D do começo ao fim, sabe qual é, né, o pessoal fala muito assim, não, imprime aí, desenha aí, imprime, e cara, não é assim, né, um outro ponto, por exemplo, hoje em dia, não sei daqui 10 anos, mas hoje, você não tem como imprimir uma transparência em casa, porque a resina cristal, ela não fica cristalina, depois que você imprime, e você não tem como imprimir decalque, acho que 99% dos plástico modelistas também não tem uma impressora laser com torner branco, então, para você imprimir um kit em casa, você acaba esbarrando em tudo isso aí, em você ter o projeto, em você dominar a impressora, em você dominar a resina, em você, né, dominar tudo, então, hoje, eu acho que a impressão 3D, ela é muito mais um auxiliar, do que algo que realmente vá substituir, né, a única vertente que eu acho que, que uma pessoa pode substituir 100% é a pintura de miniaturas, hoje em dia, a pessoa que decide só pintar miniaturas, ela não precisa comprar uma miniatura, ela pode só imprimir, inclusive você tem diversos e diversos estúdios, produzindo miniaturas de uma qualidade assim ridícula de linda, que é só você enfiar na impressora, e se ela tiver com o bem calibrada, aperta o play e a figura sai perfeita, que é algo que não existe voltado para o plástico modelismo, então, por exemplo, se você procurar lá um motor de um P50, e tem um para imprimir, você não vai achar, né, você não vai achar um motor para imprimir no seu kit, ou se você achar, você vai achar de um, de alguém que desenhou aquilo no AutoCAD super realista, não vai conseguir imprimir, ou vai ser um arquivo que vai custar 50, 100 dólares, né, então, no plástico modelismo, a impressão 3D, ela é muito mais um auxílio, né, e se você souber desenhar, aí você está, você está feito com a impressão 3D, mas é algo muito diferente da galera de miniaturas, você não acha as coisas prontas para imprimir, até as figuras militares que você tem, eu acho, assim, nunca peguei uma figura militar que eu falei, putz, essa figura legal, eu vou imprimir ela, e eu vou fazer ela desse estilo aqui, porque, às vezes, são desenhos muito genéricos, são figuras sem personalidade, sem expressão, que elas podem funcionar muito bem ali no diorama, onde ela está de segundo plano, mas eu não acho que não funcionaria ela, é, single ali, né, do jeito que eu pedi para ele, para ele fazer a figura do Smith para mim, para ela imprimir ela single. Sabe por que acontece isso? Você vai, por exemplo, para a fantasia, já tem tudo isso que você falou, expressão, uma pose legal, porque os caras estão vendendo muito fantasia agora, entendeu? Exatamente. o momento disso, e é mais fantasia do que ficção, mesmo com Star Wars detonando, com Mandalorian, puta série top, Star Trek, com várias séries também, que poderia estar vindo com tudo, vem, aumentou, claro que aumentou também o interesse, mas a fantasia está muito forte, muito forte. Exatamente, e o que eu vejo no plastimodelismo, com diversas marcas, por exemplo, Arma Hobby, a Edward, a Panzer Art, tem um caminhão. Eles produzem em 3D, e eles vendem a impressão, diferente da parte de miniaturas, onde se vende o arquivo, no plastimodelismo, então, no plastimodelismo, você compra a resina já impressa, mas você não tem acesso a esses elementos para imprimir em casa. Claro, você tem aí muita coisa assim, barril, tonel, acessório, caixinha, mesinha, janela, essas coisas mais genéricas, essas coisas mais de segundo plano. As coisas de primeiro plano, que eu considero, por exemplo, um motor para pôr no kit, um Gambey, essas coisas você não encontra para impressão 3D, você encontra esses acessórios impressos em 3D para compra, mas não um arquivo. Pessoal, não esqueça de deixar curtida, a gente chegou a 46 pessoas aqui, agora de pouco, e tem 38 curtidas, faltando 10 curtidas aí, vamos, 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 porque aí leva a entrevista do Yuri, para mais pessoas conhecerem o trabalho dele, e automaticamente também, para mais pessoas conhecerem o nosso hobby, não é à toa que todo mundo está reclamando que o próximo modelismo precisa crescer e tal, precisa da nossa ajuda, todo mundo junto, juntos somos mais fortes, vamos lá, galera, né, eu te mandei a foto do panquecão amarelo, mandou, eu já coloco, deixa eu só ver que chegou um monte aqui, chegou o Antônio Carlos, que eu acho que estava hoje me ajudando aqui, sobre o Sherman, boa noite professor Yuri, e plateia Sherman neles, boa noite, é, o Antônio estava me ajudando, inclusive ele, se for esse Antônio, que estava hoje lá no Padrinhos do blog do Chiquito, ele mostrou que ele fez um trabalho espetacular, com o Sherman, inclusive ele reproduziu esse que está na capa, né, que eu acho que foi um, os alemães capturaram o Sherman, né, só que assim, aqui na capa, ai, 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 eu não sei, cara, aqui na capa parece que, o, parece que está invertido o tanque, tá, brindado, mas beleza, vamos lá, agora que eu percebi, olhando aqui, agora que eu percebi, também, Pedro Neto também, padrinho do professor Lúdico, boa noite professor, boa noite Yuri, cheguei atrasado, vou pegar o começo, não gravar depois, não cara, nós estamos aqui, uma hora só, boa noite Pedro, Pedrão do gpc, ó, padrinho do professor Lúdico, Raoni também padrinho, eu ouvi miniaturas, é cara, é, ouviu sim, bem vindo Raoni, obrigado, boa tarde, está com a gente, viu, o Belote, Yuri, você é a cara do fio alcemo do Pantera, ué, que Pantera é esse? Já, já me falaram isso algumas vezes, quem que é esse Pantera aí? É uma banda, é uma banda, é uma banda, ah, chão de bola então, eu não conheço, o DDD também, direto lá dos States, boa noite professor Yuri a todos, boa noite DDD, um beijo aí para você, super pintor de colecionável aí, coloca até cabelo, nos colecionáveis do cara, cara, pega depois a entrevista dele para você ver, cara, o cara é brutal, o cara deixa a gente no chinelo, você é louco, a ardita hora que fui entrevistar o DDD, agora eu fiquei com um complexo aqui, de inferioridade, brincadeira, DDD, brincadeira, foi super legal, tô louco, o cara é fera e gente fina, Cláudio Guimarães, na questão dos decalques de impressão em branco, na laser, recarrega o toner preto com toner branco, engana a impressora, é isso mesmo, Cláudio? É isso mesmo, é esse o processo, mas também é muito difícil alguém ter isso em casa, né, é uma impressora laser. Ó, o Mário Serelli aqui, ó, ele te entregou, falou que você adora Star Wars. É, isso aí, é o contrário da verdade. Eu gosto, Ah, Rafael Souza, você não gosta, né? Boa noite, acabei de chegar, já dei lá, ô, Rafael que é o responsável pelo Coisa, né, essa é, quinta-feira, eu passei a tarde inteira já, dando mais uma, é o que eu teve que, fez as colagens, né, no, no, na figura do Coisa, sabe, que é desse tamanhão assim, Coisa, desse tamanhão. E eu tava que peguei minha, como chama, minha, a mini furadeira, como é, mini, retífica? A retífica. E já tava tirando algumas coisas, e tal, mas ainda tem o que fazer com massa agora, usar a massinha, né, em alguns pontinhos assim, pra ficar bem legal, um acabamento top, pra ver se, pra ver se a gente ganha aí um, um best of show de novo, né, porque agora que é um best of show lá em Campinas, querendo saber, eu vou até conseguir, cara, enquanto eu não conseguir, não vou sossegar. Então, obrigado, Rafael, super impressão sua, espetacular. Chegou aí a resina pra você, Rafael? Chegou? Erico Campos, nunca tive problemas com o impressão 3D, quem tem esses problemas pra mim, o Yuri, e o Seck, o Eric falou, os dois sempre ajudando nas minhas invenções. Então, eu acho que... Ele nunca teve problema com a impressão, porque quem imprime pra ele sou eu, né? Eu já saquei. Mas assim, ó, o que o Yuri tá falando, galera, eu também concordo com ele. Eu acho que a impressão ainda fica muita marca, na impressão 3D, né? Então, já, por exemplo, as coisas que são injetadas, fica com mais rebarba, mas tem menos pontos, né? Às vezes, dois pontos, às vezes, três, seis no máximo, não vai ter milhares de pontos. Então, isso daí, acho que ainda tem que melhorar, né, Yuri? Na impressão 3D, que são aquelas... que seguram ela, né? ou uma hora desenvolver um tipo de impressora que use o mínimo possível, onde usava 100, usa 10, ou que não precise mais disso, que vá montando a estrutura da miniatura, de um modo que ela vai se fazendo e beleza. Existem alguns protótipos já, que estão saindo aí de impressora sem suporte, mas eu ainda acho que o pior, assim, não o pior, mas o mais difícil é você ter o arquivo para imprimir. Se você tem o arquivo, você dá um jeito, né? Agora, se você não tem, aí não tem o que fazer. Mas eu digo, para a coisa ficar legal, ficar mais popular, né? E ter mais acesso e mais gente querer ter. Então, falta isso. Algumas marcas ainda aparecem, mesmo nas 4, 6, 7, 12K, ainda tem marca, para quem pinta figura, quem pinta colecional, quem tem o olhar assim, ele consegue ver, né? Consegue. Então, ainda falta, tem algumas que parece que tem até, o que o cara colocou o dedo, assim, impressão digital, né? Fica tudo, parece uma impressão digital mesmo. Então, ainda falta isso daí. E aquilo que você falou também, cara, um negócio que você tem que fazer, tem que curar, tem que lavar, às vezes estoura. Então, isso também tem que ser solucionado. E a última, o mais importante que você falou, Yuri, a toxicidade do negócio. Né? Então, por exemplo, eu para trabalhar a peça aqui que o Rafael me mandou, eu usei um dia, cara, me deu uma alergia fuda. Então, eu tenho que usar máscara. Então, isso aí tem que ser resolvido uma hora. Para que isso que o professor Lula está falando? Porque aí um jovem, um jovem de 12 anos pode imprimir, não vai ter uma alergia, o pai não vai processar a empresa. Então, por isso que hoje não é para criança, isso aí é para quem tem domínio, né, cara? Olha aí! Participação especial da esposa do Yuri. Show de bola. Ganhou um doce. Como é que ela chama, Yuri? É a Letícia. Letícia, um beijo para você, viu? Um beijão. Obrigado por ter nos doado um pouquinho o Yuri, né? E parabéns pelo Dia das Mulheres, que foi dia 8. Me apoia totalmente aqui. É, ela estava aqui em Jundiaí, pô. Oi? Ela estava aqui em Jundiaí com você. Estava, ela vai comigo, ela vem sempre. É, cara, show de bola. Então, tem tudo isso, eu acho que falta tudo isso para a impressão 3D, para ela, entrar com tudo, né? Entrar com tudo. Aí vai arrebentar a boca do balão, Yuri. Já pensou que você imprime, sem esses, rápido, com o programa mais simples do cara entender. Ele errou, mas, ah, já sei, é só baixar isso aqui, recalibrou, papum, imprimiu, não precisa fazer nada dessas loucuras, não é tóxico, nada. Vixe, aí vai vender que nem água, cara. Ah, e, você tem que, além de tudo isso, você tem que ter um lugar apropriado, né? Eu tenho aqui separado um metro quadrado, só para impressão, tem um gabinete só para coisas de impressão. É um problema para quem mora em apartamento, né? Quem já reclama de cheiro de tinta, não pode ter uma impressora 3D, né? Porque é o mesmo nível, assim, né? De cheiro, você vai mexer com álcool, porque as resinas que limpam com água são uma tranqueira, não funciona. Então, assim, não tem escapatória, né? Eu tenho um, esse quartinho aqui que eu estou, é o quartinho da bagunça, então tem impressora, tem a minha bancada, tem tudo aqui. se você não tem um canto dedicado desse, não acho que é legal você ter impressora. Você pode ter, mas vai ter todos aqueles problemas, né? É algo que suja muito, que tem um cheiro. Ah, um cara falou pra mim, não sei, né? O Margin falou pra mim, Bosco, você vai começar a imprimir lá na sua casa, lá no seu quarto, vai? Então, mano, se prepara, porque é resina pra tudo que tá lá, daqui a pouco tem resina na sua miniatura que você tá pintando, você nem viu. É, mas é isso mesmo, tem resina no chão, tem resina na parede, tem resina no gato, tem tudo. Caramba. O louco, galera, olha aí, quando sai isso, a gente solta um Cê tá doido aqui, faz tanto tempo que eu não solto Cê tá doido, agora eu fiquei feliz, hein? Vamos lá. Cê tá doido! Ah, rapaz, o Silvio César tá doidão, já soltou o bailão. Pode fazer pergunta aí, Silvio. Pode falar o que tiver aí. Né? Às vezes o cara faz e esquece de colocar a pergunta no superchat. Pode falar que tá valendo, viu, Silvio? Muito obrigado. Um beijo pra vocês, que já ajuda tanto aqui o canal, Silvio. Obrigado aí, por um bailão aí pra nós aí. Ajuda pra caramba. O que a gente tá falando mesmo? Ah, sim, ó, o Raoni, ele falou o seguinte, ó, que já... Ah, olha quem chegou aqui, cara! Boa noite do Chiquito, aqui, Chiquito, boa noite, pessoal, boa noite, Chiquito. É, Chiquito, eu tô te mandar porque o AG2, mas tem jeito, hoje deu pau, deu pau também. Tem jeito, eu tô te mandado, é porque alguma, alguma caça que eu fiz, ou o... Fala, alguma molinha lá, não tá legal, vou mandar pra você. não está nisso, né, então é amigo nosso, né, então, mas, né, não vai gratificar ele naturalmente, né? E o Raoni, então, falou o seguinte, já tem impressora que não precisa de suporte e que imprime colorido, mas curta uma mansão. É, eu sei, mas não precisa ser colorido, né, eu acho que só de imprimir sem o suporte já tá bom, já, não precisa... Deixa nós pintar, né, esquece esse negócio de colorido, deixa nós pintar, porque assim, eu acho assim, Yuri, um pouco, um pouco, porque de... desses pontos, você vai lá e consegue. O problema é o que você falou, tem cara que faz o negócio lá, faz a modelagem, mas não pensa que depois vai imprimir. E aí você tem que encher daqueles... Como chama? Dos... Dos suportes. Dos suportes. E aí a hora que sai o suporte, se você não souber fazer certinho, fica tudo cheio de pontinha, né? Então esse é um detalhe importante, né, que vão precisar resolver pra aumentar a qualidade e para que o plástico modelista possa enxergar uma possibilidade de fazer impressão 3D. Porque enquanto a injeção for mais barata, tiver mais... mais detalhe, e você ter menos trabalho de retirar rebarba e tal, de tirar essas coisas, não vai entrar, né? É, e... Eu já montei alguns kits em resina, mas assim, trabalhar com o kit de plástico é muito mais prazeroso do que trabalhar com a resina, independente se tem defeito ou não na resina, sabe? É mais fácil, se tem algum erro, por exemplo, você precisa refazer uma linha de painel, é muito mais fácil você fazer isso no plástico do que na resina. Claro que na impressão 3D a linha de painel vai sair bem feita, porém, se por acaso você derruba a cola ou se sai na lixa, é mais difícil de fazer do que no plástico. Então, tem todas essas questões também, né? Ó, o Silvio pergunta aqui, agora ele fez a pergunta, ó. Por que algumas pessoas vendem a impressão 3D como se fosse a melhor coisa do mundo? Silvio, é assim, depende, né, cara? Por exemplo, na Comitiva dos Dragões, o Estevão consegue, cara, retirar praticamente 90% e lá vai cacetada por cento dessas marcas, né? E é por isso que você paga o preço também da impressão com a expertise do cara que está trabalhando com 3D. Então, o Yuri tem uma expertise, ele cobra tanto. O outro cara consegue imprimir, não aparece nenhuma linha ou ele pega depois que ele cura lá ou do jeito que ele faz ele vai lá e tira e já entrega para você sem nada. Então, é por isso que você vai pagar. Então, é legal. Mas não é tudo isso, ainda falta um pouquinho, ainda uma miniatura de metal, uma miniatura de resina, ainda é superior nesse aspecto, né? Na verdade, Yuri? Isso ainda, para mim, são duas coisas distintas, né? Tudo isso que eu falei para vocês de impressão 3D é da gente mero mortal que monta aviãozinho e resolve um dia porra, vou comprar uma impressora. É legal imprimir as coisas em casa. Isso é uma coisa. Agora, por exemplo, eu tenho diversas peças em resina da Edward e é a oitava maravilha do mundo. O negócio é insano de bonito, não tem marca, só que os caras são os mega impressionistas do mundo, eles têm impressoras que são do tamanho de uma geladeira. Foi bom você ter falado isso que eu lembrei de uma coisa, Yuri. Eu estava conversando com o Guerra, lá agora é impressão 3D, agora, desde o dia que eu conversei com ele aqui em Jundiaí. Ele falou, não, cara, lá tem uma impressora 3D lá que vale sei lá quanto, é lá que a gente imprime tudo lá agora. Não precisa ir num lugar para fazer de resina e tal, agora é impresso lá. E é disso que você falou, cara, fica top de linha, cara. Exatamente, são duas coisas separadas aí, a impressora que alguém tem condição de ter em casa que custa e vai custar na média de 2 mil a 5 mil reais o pacote inteiro para você montar e aquelas impressoras de, sei lá, 100 mil reais que a galera utiliza a nível profissional mesmo. As coisas da Edward hoje eu posso afirmar que são completamente outro nível que não dá para mostrar aqui na câmera que não vai dar para ver nada, mas são realmente peças maravilhosas. É que assim, o Silvio, ele comprou algumas peças de uma outra empresa e veio com muito, muito, muito desses suportes e ele ficou perdido, cara, como é que eu vou tirar tudo isso aqui? Não faço ideia e já veio com o negócio curado, então é mais difícil ainda. Tem gente que tira isso daí antes de curar, aí é mais fácil. Então ele ficou um pouco perdido, ele ficou bravo, porque ele devia saber que vinha com esses suportes. O cara tem que avisar, ó, eu vendo com suporte, então quanto que é? Tanto eu não quero. Não, eu vendo sem suporte é tanto, então eu quero. E beleza, mas não avisou. então isso é uma prática, assim, por exemplo, no meio de miniatura, se o cara vender com suporte, pode esquecer que não vai vender. Ele vai vender a primeira vez e ele vai ser queimado com todos os caras que pintam miniatura, RPG, board game, colecionável, war game, vai se queimar. No plastic modelismo, o pessoal não liga muito, porque ele já está acostumado a tirar da árvore, né, do sprue, então ele já está acostumado a tirar, lixar e tal, então ele meio que aceita. Isso é uma tendência aqui no Brasil e no mundo, mas no meio da figura não é aceito isso aí. É uma tendência mais ou menos, né, eu não encaro isso como uma tendência, eu encaro isso como um problema, porque nos últimos dois anos o que apareceu de gente imprimindo coisa aí foi, assim, exponencial. E de toda essa galera, 5% realmente sabia o que estava fazendo justamente por conta dessas questões. Então, o pessoal compra impressora, sai imprimindo, acha que está tudo certo, eu já vi nos grupos de WhatsApp a galera colocando para venda as figuras impressas sem suporte direto na chapa de impressão, é parecia aqueles armament, que tem aquela base no pé, então coisas as mais bizarras possíveis você vê. Os amigos nossos do grupo compraram peças que foram mal desenvolvidas, as peças racharam, as peças trincaram, então muita gente fazendo as coisas completamente nas coxas sem parâmetro nenhum, né, só um... No fim, o cara vai chegar uma hora que quem... Porque assim, quem tiver... Escuta o que eu estou falando, se quiser vocês podem fazer o teste aí, depois vocês contam para mim, faça o teste, venda mais barato, figuras, miniaturas, com o suporte, daqui seis meses, vamos ver quanto você está vendendo. Então, isso é sério, né, eu até tentei em outros grupos discutir isso, mas eu vi que a galera não estava entendendo e eu fiquei quieto, falei, não vou falar nada, mas aqui no canal eu posso falar a vontade, né, que ainda não pode falar, né, então assim, claro, por exemplo, o Chiquito vai fazer para mim uma figura e vem... É diferente, é meu amigo, está fazendo para mim, é coisa diferente, entendeu? Agora, você vai comprar numa empresa, a empresa tem que falar, está vindo com suporte, eu não vou tirar suporte, se vira com suporte aí, beleza, aí eu escolho se eu vou comprar ou não, mas ele não pode apresentar um negócio sem suporte e te vender com suporte, na minha opinião, né, por conta disso que eu já expliquei para vocês, né, que a galera está fazendo sem suporte, né, Isso é outro ponto, né, voltando aí para as peças comercializadas pelo Edward, enfim, todas as empresas que fazem peças para o plástico-modulismo, essas peças, motores, assentos, escapamentos, todas vêm curadas com suporte, então, nós retiramos suporte diferente da figura que é entregue sem o suporte, todas as peças lagartas, elas são entregues com suporte. Eita, é fogo, né? Não, é até por uma questão de proteger a peça, né, porque às vezes são coisas muito delicadinhas ali, muito pequenininhas, que tem fiozinho, putz, eu tenho uma peça que é, que são aquelas mangueiras de avião agrícola para fazer pulverização. Aquilo é impressão 3D e ela é tão fina quanto suporte, deve ter menos de um milímetro de espessura, e você retirar aquele suporte e enviar essa peça sem suporte é muito arriscado, né, então, eles acabam colocando, colocando a, deixa eu tentar achar a câmera aqui, colocando a peça e construindo o suporte de uma forma que ele proteja a peça em volta para você poder enviar ela. Isso também é bem legal. Aí o cara chega em casa e ele vai tirar a quebra, e aí? Mal de usuário. Eu já, nossa, eu já fico roxo de raiva, né? Porque, nessa sua frase tem um detalhe, o suporte a gente não quebra, a gente não destaca, a gente corta. Corta. E por que que a pessoa pega um kit, corta o kit da árvore, mas pega uma impressão 3D e vai lá e quebra na mão? Tem que cortar também. É, provavelmente porque ele viu em vários vídeos o cara fazendo isso. Cortar o justinho. Né? Bom saber, tá vendo a dica dele? Não quebrem, vão lá e cortem, que é mais fácil. Cortem ou tem a, como resina é mais dura que plástico, tem aquelas serrinhas de detalhe, que é tipo uma gelete que eu uso bastante, também se pode usar serrinha. Perfeito. Mais aqui, vamos lá. O Rafael falou, Yuri, tá virando uma espécie de guia pra mim, discretamente. Tenho observado muitas opiniões dele e o conhecimento também, mas no Grupo Plástico Brasil só tem gente desse nível. É, cara, muito legal lá. Valeu, Rafael. Daqui a pouco tá cortando o kit também. O Silvio falou que teve uma não boa experiência com a Factor. Eu já tive também peças feitas pela Factor, mas chegou sem nada disso, viu, Silvio? Chegou muito bem feito. Então, acho que vale a pena você bater um papo com o dono lá da Factor e pedir pra ele sempre. Quando você pedir pra ele, quando você comprar, pra ele fazer sem, pra você, né? É, não querendo, né, falar mal, mas já comprei também tanto de resina de filamento e não me agradou muito. É que a gente acaba usando essas peças que não nos agradam como parâmetro pra fazer as próprias nossas, né? Às vezes você tem que ter algo e saber o nível que você quer chegar. O Chiquito falou o seguinte, as figuras do Chiquito 3D Company vêm com suporte, porque o céu da empresa tem preguiça de tirar. Não, mas é diferente, não é o mesmo, por exemplo, Chiquito, faz aí uma, tô louco pra pintar tal coisa, eu vou falar, o cara fez pra mim, eu vou falar, é diferente, né? Entendeu? É isso que eu tô falando. Se o Chiquito também fazer e tal, eu tô falando em grandes proporções hoje em dia, né? Ah, vocês entenderam. O Rafael falou o seguinte, sim, concordo, comprei umas peças da Avus 3D, não sei se podia fazer o, pode falar, cara, umas peças da Avus 3D que colocou os suportes nos lugares perfeitos, resina de ótima qualidade, desenho que ninguém mais no mundo fez. Ah, isso que é legal, tá vendo? Né? O cara colocou certinho, mandou pra ele, deve ter tirado, nem ficou marca, né? Legal. Vamos fazer um merchandising aqui, Yuri? E aí a gente entra com a sua nave amarela aqui. É essa aqui, né? Eu vou deixar até engatilhado aqui pra galera, vou mostrar rapidamente, nós vamos falar sobre isso aqui, ó, galera. Aguenta a mão que nós vamos fazer um merchandising aqui, né? Primeiro. Aguenta a mão aí. Pessoal, você já sabe, né? O canal do Professor Lúdico vem se fortalecendo cada vez mais com os seus super patrocinadores, né? Se você quer patrocinar o nosso canal, entre em contato, principalmente se for uma empresa diferente da que você está vendo aí na tela. Então nós estamos precisando de lojas de board game, lojas de war game, seria muito importante para nós, né? Uma também, uma empresa aí que faz ou revende impressoras 3D, também seria muito interessante fazer essa parceria, esse patrocínio conosco. Então, nós estamos aqui firmes e fortes graças à comitiva dos dragões. A melhor impressão 3D que você encontra no Brasil para RPG, board game e war game, tudo em 28 milímetros. Isso mesmo. E elas são impressas das melhores impressoras 3D que nós temos no mercado. Você vai ter tudo isso lá na www.comitivadosdragões.com.br Lima Hobbies, o portal dos hobbies, plastimodelismo, aeromodelismo, férreo modelismo, autorama, colecionáveis, colecionáveis articuláveis e também board game, tudo em 12 vezes sem juros. Isso mesmo, 12 vezes sem juros. Você só encontra lá na www.limarobbies.com.br LVL Artes especialistas em maquetes do ferro modelismo e também na produção de insumos para maquetes de todo o miniaturismo. É, cara, para você aí, pintor de figura, para você, pintor de miniatura, para você aí que é plastimodelista, que gosta de fazer diorama, cenário e vinheta, o seu insumo está lá na LVL. Vá lá e conheça os produtos lvlartes.wixsite.com.br LVL Artes Quantum 3D a melhor resina do Brasil você encontra lá na Quantum 3D. Inclusive, várias linhas de resina diferentes, como, por exemplo, a Poseidon, que é uma linha interessantíssima. Ela, você vai curar ela com água, cara, não é com álcool, não. Olha que loucura, né? Então, a Poseidon lá. Tá certo? Corra lá, então, na www.pantom3d.com.br e garanta a melhor resina brasileira. Tom Colors! É, cara, colorindo o seu hobby. Show de bola, Tom Colors. Por quê? Porque a Tom Colors agora conta com uma nova linha. Ela já tinha a linha tradicional de tinta poliéster e agora a super tinta à base de água que o professor Lutz está usando direto aqui na bancada, né? Então, corra lá na Tom Colors www.tomcolors.com.br e garanta a tinta para colorir o seu hobby. Plástico de modelismo, ferro modelismo, pintura de figura, pintura de colecionado. Ih, rapaz, agora o homem vai atingir tudo. Beleza? Vou soltar aqui a minha vinheta para você virar padrinho e a gente já volta, né? Porque quem chora, quem não chora, não mama. Vamos lá. Salve, alunos lúdicos! Venha fazer parte você também da família lúdica apoiando o nosso canal sendo um padrinho ou uma madrinha ou através do Apoie-se ou através aqui também no Clube de Membros do Professor Lúdico. Juntos somos mais fortes e você vai ajudar a gente a permanecer com o nosso trabalho legal pra caramba com duas entrevistas semanais com as personalidades dos hobbies e também com o Professor Lúdico na bancada ao vivo te ensinando a praticar o hobby. Então venha fazer parte e garanta descontos exclusivos vídeos restritivos. Então os descontos exclusivos estão na tela, galera. Tá certo? Tá aí na tela pra vocês verem. A partir do primeiro nível você tem acesso aos vídeos aqui que nós começamos a fazer ao vivo só pra padrinho. você tem acesso também a Missão Lúdica você tem acesso a outros vídeos que são restritos que não estão abertos pra ninguém só pra vocês e você também tem acesso ao grupo do WhatsApp do Professor Lúdico. Agora se você fizer do segundo nível aí você terá todos esses descontos que estão na tela. Tá certo? Então olha que bacana você dá dinheiro ao Professor Lúdico e o Professor Lúdico dá dinheiro de volta pra você, cara. Olha aí um ajudando o outro. Beleza? Então vamos continuar a nossa entrevista aqui que já falamos demais. Ah e é por aqui que nós vamos começar manda ver Yuri. Isso aí né que é isso né não posso falar que é um avião é essa coisa aí isso é um avião real que foi encomendado pela Marinha é um kit não 72 é bem antigo de uma marca que chama Sword nesse kit eu tenho o interior o cockpit dele eu fiz 100% no scratch eu tenho as hélices que eu desenhei e imprimi eu tenho a base de madeira que foi eu que fiz também e a plaquinha então do kit original só sobrou o corpo praticamente né todas as superfícies móveis eu também cortei modifiquei pra ele poder ficar desse jeito né que as hélices do kit como é antigo acho que pode ter pego calor alguma coisa do tipo vieram todas empenadas então eu tive que fazer né senão ia ficar parecendo aquelas hélices modernas que são curvadas assim né é uma hélice de madeira então eu tive que desenhar ela e imprimir ô Yuri isso daí é tipo um como é que fala que a galera gosta de comprar e sair filmando voando é tipo um drone isso aí não isso é um demonstrador de tecnologia é eu sei o inglês não sei falar em português pode falar de pista curta né o short take off and landing então ele foi desenvolvido se você prestar atenção é no desenho dele é o fluxo de ar gerado pela hélice pega 100% do corpo da aeronave então não tem partes da aeronave que não são sustentadas pelo fluxo de ar gerado pela hélice então isso fez com que a aeronave pudesse decolar em uma velocidade muito baixa e de uma pista muito curta então eles fizeram oi ela é pilotada ela é pilotada ela é pilotada ela é pilotada entendi cara entendi ela é de 1943 então ela era pilotada sim ah entendi cara entendi porque lembra um pouco o drone né é que é um negócio tão esquisito tão diferente que muita gente olha e não sabe o que é é eu mesmo né mas a galera você trouxe aqui em Jundiaí essa peça não não levei eu terminei ela depois em Jundiaí certo mas é um kit muito ruim ou era Jundiaí ou era o GPC tinha uma peça dessa lá também não não tinha não não tinha não tinha porque na época eu tava montando eu ia lembrar mas era um drone então que tava lá que eu até vi a galera falando olha agora vai começar a ter uns uns kits aí de drone e tal sendo usado pelo exército drone tipo avião drone entendeu tem 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 essa modalidade então foi isso tem essa modalidade sabe que lembra isso aqui cara viaja ao fundo do mar velho tem aquele submarino amarelo né é mas não isso é isso é uma aeronave inclusive uma coisa interessante foi que quando os Estados Unidos tava testando né obviamente em segredo por conta da guerra eram eles recebiam em média 50 ligações por dia de avistamento de ovni lá na cidade mas isso daí isso aí chegou a fazer alguma missão Yuri ou foi só projeto não isso foi um demonstrador de tecnologia então ele foi feito pra testar um conceito né ele foi utilizado por três anos teve mais de 200 voos e depois depois dele foi feita uma versão mais moderna que aí sim era o protótipo da aeronave que seria operacional pra entrar na guerra mas a guerra acabou veio o motor a jato e foi deixado de lado mas eu tenho esse outro ah entendi o motor a jato transformou ele em obsoleto é o motor a jato deixou não só ele quanto todos os projetos que foram feitos na guerra obsoletos né 90% dos projetos foram cancelados por conta do motor a jato nossa cara que bacana olha como a gente aprende aqui com a entrevista com essa sfera ô Yuri essa nave aí o que que ela era ela era pra ser um avião de reconhecimento um bombardeio um caça qual era a função ele seria um misto de caça e bombardeiro vamos dizer assim que nem o P-47 a versão que seria operacional tinha capacidade de carregar bombas inclusive uma das das utilidades seria o ataque ao solo né de em baixa altitude justamente porque era uma aeronave muito lenta então conseguiria uma precisão bem alta pra fazer algum ataque ao solo ó não deixa o Jorge Lucas ver isso aí que ele já vai montar uma nova nave o o wing o wing né eu falo que é meu frisbee não mas cara mas é muito bacana por causa das cores também que eles escolheram né você escolheu ali é legal você trabalhar uma peça inteira de uma cor diferente porque a gente que monta aviãozinho a gente trabalha ele sempre verde metálico alguma camuflagem então você pega algo gritante desse jeito é bem bem legal inclusive tá até escrito na plaquinha mas essa aeronave existe até hoje completamente restaurada no museu no Texas que legal cara que legal que legal que tecnologia maluca e ele decolava como você falou super rápido numa pista super curta exatamente era o principal né ele foi pensado em porta-aviões caramba ainda tem mais essa ainda pensado pra porta-aviões aí ia arrebentar a boca do balão show de bola vamos vamos pro próximo aqui vamos voltar nessa daqui pode comentar à vontade ah tintas qual é a tinta que você mais gosta de utilizar aí na sua bancada tanto pro modelismo de kits como para figuras históricas Yuri cara pra kit hoje é Gunze e Itamia eu não uso nenhuma alternativa eu compro a Gunze eu compro a Itamia é o melhor resultado eu tive não vou falar uma experiência ruim mas uma experiência difícil com algumas marcas alternativas e eu achei que no final não vale a pena então eu acabei passando tudo pra frente pra alguém que conseguisse tirar o melhor proveito delas e hoje eu só uso Gunze e Itamia no aerógrafo e a Amo pra figuras e pincel você usa a Amo Mig de figuras né aquela da tampinha branca eu uso a Amo Mig de figuras isso a tampinha branca recentemente eu também peguei elas são são bacanas são bem bacanas porque assim o que mais pega pra mim é a cor e a saturação esses dois elementos eu não consegui achar numa qualidade tão alta quanto as tintas importadas você sabe que essa tinta que você está comprando na verdade é Andria e eles reengarrafam pra Amo Mig sabia? Amo Mig deles a de aerógrafo tampinha amarela é a fórmula lá do eles produzem né pra eles não tem como mas já me falaram também que é a Valeu que faz também pra Andria então olha que loucura cara deve ser tudo uma mesma coisa ali praticamente eu acho muito difícil você ter três quatro fábricas distintas de tinta na Espanha mas sei lá a tinta é boa então quem está produzindo pra mim é o de menos mas são diferentes a tinta da Valeu Valeu Model pelo menos a versão porque agora tem uma nova versão eu ainda não conheço conheço a anterior eu tenho todas aqui eu tenho Amo eu tenho Valeu eu tenho Rataka mas pra mim acho que a mais fácil de usar é a Amo mesmo e o que eu gosto delas é que elas secam 100% fosco não tem aquele um pouquinho de sentimento mas o Valeu também é não é? fosco é model algumas são algumas não depende da cor tá mas a maioria é assim mas eu já peguei uma que eu achei ela meio acetinada não gostei tanto é a gente que pinta a figura a gente não quer o negócio acetinado nem brilhante a gente quer quando a gente quer que seja mas quando a gente tá pintando ali tá contando que o negócio seja fosco ele atrapalha no pincel eu acho que tem que ser 100% fosco agora no aerógrafo tem que ter ali um pouco de brilho até por deixar o acabamento mais liso a tinta fosca ela deixa o kit meio áspero então eu prefiro pintar com uma tinta acetinada e fechar com bem fosco mas eu me refiro a figura a figura por exemplo a figura a maibriã até você pinta se você pinta algo pequeno fica com brilho te atrapalha depois pra você saber se você realmente pintou algo se realmente tá na tonalidade que você quer por isso que a gente gosta mais sim exatamente das tintas foscas bem foscas porque aí nos dá mais profundidade a gente tem uma ideia correta da profundidade da tonalidade e não tem aquele perigo de espelhar e você de repente fala nossa não pintei porque tá muito brilho e você não consegue ver né é não pode ser brilhante nesses casos mas vamos lá esse é o super tucano na 172 é o kit de resina do Duarte eu fiz extensas modificações no kit praticamente refiz o kit inteiro eu fiz muito scratch no interior eu fiz abri o motor fiz o motor fiz o fiz o trem de pouso fiz o porão do trem de pouso fiz ali o compartimento do de bagagem esses painéis são 100% scratch eu fiz eles com plasticard e inclusive pintei eles dessa forma mais chamativa justamente aquilo que eu te falei lá no no começo quando você pinta algo mais puxado pro artístico assim você acaba destacando um pouco mais então isso ajuda pra você ver o interior do kit de longe às vezes você tá ali no open você não tá com a cara no kit então você colocando ali mais contraste colocando um pouco mais de cor você consegue melhorar essa percepção à distância e eu também pessoalmente acho mais bonito quando você tem assim um pouco mais de de cores no kit tem mais tem mais aí o motor também eu fiz do zero esse motor lá no no fórum tem o passo a passo desse kit inteiro pra quem quiser ver alguma das etapas que eu fiz eu refiz as linhas eu fiz o motor eu falei eu fiz os painéis então tem todo o passo a passo lá pra quem quiser aprender ou ver como é que faz não é difícil o pessoal pira fala um monte pra mim mas gente não é difícil tudo isso aí é plastiquinho colado e cortado no formato certo não tem segredo nenhum pra ele é fácil né pessoal ele é moleza é um gênio ele é moleza vamos fazer isso aí vai ficar pedaço pra cá pedaço pra lá o que é isso que você fez o motor que motor motor não é assim né então pra você é fácil né cara não é mole o que eu sempre falo na verdade me falaram isso uma vez e eu sempre repasso ganha quem tem a melhor referência é verdade então pra você fazer uma peça dessa é só olhar achar a foto certa e copiar porque realmente é só um monte de pedacinho de plástico não tem nada diferente lá do panqueca não desenhei não imprimi né esse daí é realmente só um pedacinho de plástico aí como ele era antes da pintura né então todas as pecinhas espruo esticado plasticard 05 plasticard 08 e os fios de cobre pra fazer a fiação que legal cara que legal que obra legal eu acho muito bacana isso ah você tinha um negócio aqui pra mostrar que você falou que é de madeira né isso que essa a peça que eu imprimi né pode ver que ela ficou ficou bem retinha não tava torta igual a a outra e eu fiz esse efeito de madeira nela com tinta óleo que é uma técnica aí super manjada há décadas eu achei que ficou bem bem legal é o tipo de coisa que a impressora salva né porque vamos fazer uma comparação lá no super tucano eu fiz o motor com o scratch se eu fosse fazer seis pás no scratch a chance de cada uma ficar no formato ou cada uma ficar de um tamanho é muito grande porque você tá ali fazendo na mão então uma das coisas que eu acho que mais ajudam a impressão 3D é quando você tem que fazer mais de uma peça né eu desenhei uma hélice e imprimi seis mas se você tem que fazer apenas uma peça como eu fiz o motor eu ainda prefiro fazer na unha perfeito pessoal isso aqui era pra eu ter mostrado no começo da live e até preciso mudar aqui o meu o meu roteiro né que eu tenho um roteirinho aqui pra seguir porque eu preciso começar a mostrar o Instagram dos convidados mas lá no começo pras pessoas poderem entrar e seguir embora esteja aqui na descrição do vídeo clicável tá mas vamos mostrar eu já volto aqui tem mais imagens do Yuri o Yuri mandou um pouquinho só pra mim o bicho é miserável aqui na pra mostrar as arcs dele e deixa tudo escondido pros opens brincadeira mas eu vou mostrar pra vocês o cadê aqui pá aqui ó o Instagram do Yuri né o Instagram dele da da performance dele como modelista Yuri underline scale underline models tá bom então tem tem várias olha que bacana tem aqui a premiação dele aqui em Jundiaí ele levou três ouro por isso que faltou ouro lá faltou ouro lá nas minhas figuras o Yuri não pô tinha de monte tinha de monte o Yuri levou metade das de ouro olha que bacana pessoal né aqui em Jundiaí foi ano que vem tem mais aí bacana parabéns Yuri olha já tinha curtido né show de bola então tem ele aqui fazendo o que ele mais ama aí né que é o miniaturismo o modelismo de kit olha aqui desmontado olha que bacana ó né isso é é aquelas fotinhas que a gente tira só pra pôr no Instagram né aquelas coisas diferentes olha aí pessoal os detalhes né bacana esse daqui aquele lá cara essa parte aqui dela essa é a frente dele né é embaixo caramba nessa foto ele tá de ponto cabeça o metálico é pra baixo então mas o piloto fica lá atrás certo não o piloto fica aí mas o que acontece como ele fica muito inclinado né no chão a parte de baixo do cockpit é de vidro pra ele poder ver a pista caramba velho que loucura olha aí o processo o processo de montagem legal pra caramba ó é eu sempre eu sempre gosto de colocar uma descrição do que eu do que eu usei do que combina do que não combinou do que pode usar do que não pode usar que bacana então vamos seguir ele aí ó já tá com dois mil setecentos 42 seguidores vamos seguir tem dicas aqui ó do pneu aqui bacana 3D essa foto é legal porque eu tô montando esse kit aqui né pra pessoal ver aí peraí peraí mostra de novo Yuri olha meio alaranjado Yuri é ele é o 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 e nessa nessa foto é acho que fica interessante porque a roda do kit é lisa né só que o pneu do avião real tem aquela textura de diamante aí eu tentei fazer na peça do kit ficou uma desgraça né tá tudo torto ali tudo de tamanho esquisito é ficou horrível essa aqui ficou boa essa aqui ó é ficou razoável essa que tá de pé ficou boa essa daqui ficou razoável mas essa que assim a primeira fica ruim a segunda fica menos ruim foi isso que aconteceu aí eu achei que ficou não ficou legal então eu peguei a peça e imprimi e e do lado aí a peça com suporte que eu imprimi fazendo uma comparação do do scratch com a impressão 3D né pode ver que a qualidade é superior é incomparável né sim muito bem olha aí que bacana então vem acompanha o Yuri aí que ele ó ele coloca tudo aqui tintim por tintim você vai ficar sabendo aí das paradas ó tem muita coisa ó quando ele foi lá no GPC com a esposa que bacana show de bola ó lá aí o pessoal que tava acompanhando esse aí do meio é o Timão que comentou lá no começo eu conheço esse aqui hein a gente conhece todo mundo lá aí o pessoal do fórum o pessoal do fórum o grande Sereli o nosso querido o Sereli o Sereli ah o Rato aqui no meio o Rato também Exímio Modelista eu me inspiro muito nos trabalhos dele ele adora scratch building é exatamente ele é totalmente old school totalmente old school aquele blog dele lá é uma maravilha exatamente é o Gaspar o Gaspar já entrevistei gente fina ah nós aqui olha lá rapaz apareci esse aqui só corre da entrevista cara esse aqui do Burt o Lili o Lili o Lili o Lili é uma figura cara o Lili só corre o Lili só corre da entrevista eu queria trazer ele né não adianta vamos ver se até o final do ano ele aparece ah eu tô show de bola Martini também aí a melhor coisa do o Felipe o Felipe pinta demais cara a melhor coisa do Opin é isso né você conhece todo mundo no Brasil inteiro que você só conversa pelo Whatsapp falei olha lá usando o Tom show não vai falar se tiver que falar fala que gostou ah eu tenho uma dessa aqui também isso aqui isso aqui é bom pra caramba né cara isso aí é o pessoal fala que eu sou o maníaco da serra porque eu tô sempre cortando meus kits com isso aí é muito bom essas ferramentas também suas aqui também são ótimas que bacana cara então sigam olha aqui que bacana ah o 24 ah esse aqui foi no ano anterior né foi então por isso então por isso que você não foi premiado lá então nesse outro você já tinha sido premiado no 24 tá disso entendeu senão você tinha levado lá a medalha você ganhou a medalha de prata vai descobrir show de bola vocês sabem disso né se você leva por exemplo eu levei o dragão ganhei o ouro se eu levar o dragão de novo lá não vai me premiar ah sim é uma vez só é por causa disso que eu fiquei lá o que será que não premiaram opa galera vamos soltar um você tá doido aí opa vamos soltar um você tá doido já agora se tá doido Cláudio ficou doidão que virou até padrinho do professor Lúdico bem-vindo Cláudio um beijo pra você obrigado por acreditar aí no no projeto né do hobby Cláudio vou mandar pra você vou colocar aqui o telefone aqui meu pra você já entrar em contato comigo pra eu te colocar daqui a pouco no grupo lá do professor Lúdico tá bom vou colocar aí então na tela deixa eu colocar aqui na tela pra você peraí não vou colocar aqui no chat beleza aqui no youtube você copia aí meu telefone né e aí você já manda um manda um salve professor você já tem eu aí então você manda um salve também fala aqui Cláudio professor aí eu já daqui a pouco te coloco tá bom ó o blog Chiquito falou Chiquitão falou Yuri é o sucesso da próxima geração olha aí cara ah meu chiquito elogio do homem não é fácil não cara legal Suzy do Brasil olha aí boa noite professor Yuri grande Suzy beijo pra você querida ah já entrevistei ela aqui super né dentro do do miniaturismo aqui ela faz uns negócios espetaculares né valeu aí por acompanhar quais cenários e tal foi de louco Dauro Lúcio Rocha boa noite a todos abraço especial Yuri amigão Dauro Dauro muito gente boa também amigo meu lá do Instagram Arthur Vidal o professor tem que entrevistar o Lili não eu quero entrevistar o Lili ele que não quer cara tem que pegar ele ao vivo no open então cara não adianta ele vem ter não adianta não vai vai tá aberto Lili o dia que você quiser vai ter um especial e aqui o Yuri inspirou a série Sal os caras vai começar te trolar agora você é louco vamos lá vamos voltar aqui nas peças do homem a gente estava aqui nas hélices aí tem aqui um excretse ó aí é é o esse é o cockpit do do panqueca que eu fiz do zero também o do kit era muito simples e como era de resina não não tinha como aproveitar então eu fiz completamente do zero e é aquilo que eu falei pro pessoal é só chapinha cortada e você vai medindo ali vai colando o banco eu esculpi com a epóxida tamia essa tamia amarelinha eu usei pra esculpir o estofado também é o tipo de trabalho que eu mais gosto né quando você faz o scratch você tá fazendo uma peça única que ela é aquilo ali não tem como reproduzir né então eu acho bem bem legal isso bem prazeroso mas tem que ter esses plasticard aí dentro da escala pra ficar mais fácil também né ah só comprar aí tem de 03 05 07 1 aí eu tenho aqui uma pilha e dependendo do que eu for fazer é só escolher a espessura certa mas é tranquilo também de fazer tranquilo ó o painel o painel de instrumentos também fiz na na no scratch e é bom que você me mostrou essa foto que me lembrou é daquela pergunta que você fez lá no começo algo que mudou muito né que eu achei muito bom é o puncher o puncher punch die da RP tools que é uma ferramenta maravilhosa que ela faz esses furos circulares ela vem não sei se o pessoal conhece mas ela vem diversas medidas de 05 até 2 e a marretinha então você bate o pino e ela faz esse esse furo né o furo ou a pecinha redonda eu uso demais essa ferramenta é maravilhosa pô que legal é o tipo de coisa que você não não consegue se você não tiver aquilo né muito difícil puxa e aí ele ele pintado já como eu disse no começo tento fazer ali uma luz de sombra no cockpit acho que fica mais evidente no estofado mas é eu puxo muito esse estilo das figuras ô Yuri eu percebi que você trabalha tanto no metallic metal como o metal na mesma peça certo? cara de vez em quando sim interessante o no metallic eu prefiro fazer em detalhes pequenos né aqui né no manche isso eu prefiro fazer em detalhes pequenos do que peças maiores né quando é no pincel assim geralmente eu faço no cockpit ou algum outro detalhe menor mas aí outras peças por exemplo trem de pouso é metá tinta metálica não tem não tem jeito bacana cara e esse daí pessoalmente é a minha peça que eu mais gosto é um submarino porta-aviões japonês que? submarino porta-avião? é um submarino porta-aviões esse submarino ele foi desenvolvido pelo Japão semelhante ao America Bomber do Hitler não sei se o pessoal conhece mas ele tinha como objetivo atacar diretamente os Estados Unidos então os japoneses fizeram esse submarino que deveria ir obviamente debaixo da água até a costa dos Estados Unidos e de lá eles lançariam um ataque químico em São Francisco e esse submarino ele tem uma história muito interessante porque os Estados Unidos não sabia da existência dele até o final da guerra e quando os Estados Unidos jogou a bomba de Hiroshima esse submarino estava há 15 dias de sair para a missão de fazer um ataque biológico em São Francisco então você vê que o timing aí poderia ter mudado muita coisa se realmente esse submarino tivesse saído do Japão ele é um kit em 1700 da Hobby Boss eu utilizei nele o deck de madeira o deck de madeira é madeira de verdade ele é pronto já para o kit você coloca ele como se fosse um foto ash só encaixado e eu também utilizei o foto ash da Aka e impressão 3D então eu fiz algumas modificações nele eu abri a porta do hangar você pode ver aqui na foto do fundo tem o hangar aberto o kit vem fechado então eu abri o hangar e fiz o interior dele impressão 3D e eu também imprimi as figuras que uma coisa que para mim valoriza muito o naval é as figuras principalmente por um senso de escala você deixa a montagem muito mais viva com as figuras dá para ver bem pequeno cada figura dessa tem 2 milímetros de altura nossa que fantástico Yuri esses aviões eles mergulhavam junto com o submarino eles mergulhavam eles se dobram inteiro não sei se dá para ver na foto mas o da frente que está na catapulta ele está aberto ele está em posição de voo e o de trás ele está todo dobrado então ele vem aqui dentro então isso ele vai aí dentro aí o submarino sobre abre a porta e lança o avião caraca eu não sabia disso aí isso aí é nova para mim isso foi assim quando acabou a guerra os americanos ficaram consideraram como uma das maiores falhas de inteligência eles não saberem da existência desse submarino e eles destruíram todos os os três que foram construídos para os soviéticos não pegarem essa tecnologia de tão absurda que era a ideia desse desse veículo e o que ele poderia fazer e uma das coisas que eu busco muito e que eu mais valorizo é justamente a apresentação do do kit eu gosto de fazer esse tipo de peça de fazer uma base de colocar uma plaquinha de deixar ele num display isso aqui está pendurado na na minha parede eu tenho esse submarino e mais um destroyer nesse mesmo formato do quadro e eu acho que cara fica muito legal eu tenho outras ideias de seguir esse formato mas eu acho que foi a peça que eu mais gostei porque acaba não sendo só um kit tem a história dele ali pode virar uma peça de decoração então é uma peça que eu gosto muito não o kit em si mas o conjunto eu gostei também o Eric falou o seguinte se o Yuri não contar nada do kit ele não fica feliz esse é o nosso maníaco da serrinha que é isso cara aqui é para contar mesmo para a gente passar umas horas aqui eu acho que eu te mandei uma foto dele mas um detalhe que dá para ver melhor não mandei? deixa eu ver tem mais aqui espera aí aí ele sozinho mas acho que tem mais uma tem tem mais uma que bacana pessoal essa daí meu dedo e se você der um zoom essa estrutura aqui atrás do avião que é a porta do hangar essa peça é impressão 3D foi a peça que eu desenhei é porque você corta o kit ali ficou um buraco aquilo não é um buraco ele tem toda uma estrutura então eu imprimi essa peça também coloquei aí e todas as figuras também são impressão 3D em poses diferentes um gargalo que eu acho que é das figuras do naval é que você sempre encontrava aquelas figuras com as perninhas coladas assim parecendo um palitinho então eu coloquei algumas figuras mais dinâmicas carregando caixa andando de um lado para o outro acho que isso ajuda a dar um pouco mais de vida no kit também pô claro ficou excepcional agora agora entendi agora entendi por onde que saem os aviões agora entendi isso ele fica todo dobrado ali dentro e aqui dá pra ver também o deck de madeira que eu nunca tinha visto isso antes de começar o kit mas é um extra que eu achei assim espetacular é sem comparação você colocar ali a madeira de verdade com os as ripas do deck é muito legal esse tipo de extra fica bem diferente da pintura mesmo excelente aí vem aquele o Lawrence que a gente o Lawrence o queixudinho aí vem mais uma pulguinha mais uma pulguinha esse daí é um LK que é o Landing Craft Air Cushion que ele é um overcraft dos dos Marines esse é um kit da bronco em um 350 é né tem o tamanho de uma moeda realmente minúsculo ele foi feito direto da da caixa sem sem nenhum extra sem nenhuma modificação viu Erico eu não cortei esse kit ele tá feito da caixa o Yuri o Claudio falou que os aviões daquele daquele submarino não voltavam não não voltavam kamikaze eles não chegavam a ser kamikaze mas eles também não tinham o plano de recuperar entendeu sim porque se os caras viessem aqui na costa dos Estados Unidos pra atacar você falou que ia atacar como chama São Francisco São Francisco não ia voltar mesmo né não ia voltar mas o o submarino ele era equipado com o guindaste todo o sistema pra recuperar os aviões agora se eles realmente iriam utilizar isso ou não é bem duvidoso ele tinha então ele tinha então tinha ele tirava os aviões da água colocava no deck legal e o Lacerda falou o seguinte show demais esse trabalho de submarino olha que ele sabe o que ele tá falando ele é especialista em naval valeu Lacerda pô cara bem bacana essa super lancha né velho é ele é é um veículo pra qualquer terreno né ele vai na água vai na terra vai no no concreto é e ele aguenta blindado em cima dele sem rasgar velho aguenta aguenta é esse kit ele é um 350 mas existe ele na 144 e na 172 só que eu não quis montar o na 144 e na 172 porque é um parâmetro que eu uso pra todos os meus kits que se tiver peça de borracha eu não compro e as escalas maiores toda essa borda preta que ele tem é de borracha e a a borracha é muito ruim de pintar ela estraga com o tempo pode rachar então eu não não pego nenhum kit que tenha essas peças de borracha aí eu acabei me restando somente o 1350 ficou bacana pra caramba eu gosto dessas miniaturas é bem é bem antiga essa montagem eu acho que ela é de 2019 caramba ficou bonito aí aquele avião que a gente falou sobre sobre a diferença sobre sombras e luzes tem põe a foto dele de frente por favor tem ele de lado eu tentei reproduzir aí a foto coloquei o 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 no kit também que esse é um outro avião que tem uma história legal que ele abateu aeronaves de todos os países do eixo então ele abateu alemão italiano japonês depois teve um incidente onde um avião americano um c47 ia pousar por engano em um aeroporto japonês e era mais para o final da guerra já tinha conhecimento do tratamento que os japoneses davam aos prisioneiros de guerra americana como o piloto não conseguiu o contato com o c47 ele atirou nos dois motores do c47 o c47 fez um pouso forçado na água e com isso ele salvou todos os tripulantes do c47 que se tivesse pousado no aeroporto japonês teriam morrido ou seriam torturados enfim então por isso que nas marcações dele tem um avião americano e o mais interessante é que ele casou com a menina que estava a bordo do avião que era uma enfermeira que ele tinha conhecido alguns dias antes caramba que história fantástica é uma das coisas que eu mais gosto é o que vem por trás do kit se eu tivesse montado essa aeronave sem saber ou sem dar uma atenção para o piloto dela ao invés da aeronave em si teria sido acho que não teria o mesmo o mesmo significado eu gosto muito de dar uma atenção para o lado humano do kit eu gosto de montar o piloto tanto que a montagem agora que eu estou falando do Bell é do Chuck Jagger não vou montar só o avião vou colocar ele vou querer saber a história dele então eu acho legal essa parte histórica o Claudio falou mas os aviões não tem flutuadores mas tinha sem flutuador eles tem flutuadores o avião ele era montado no deck e os flutuadores saíram de compartimentos diferentes do compartimento do avião tem flutuador aqui não está mostrando mas tem ali embaixo ele tem ele tem tem o flutuador aqui ele tem o flutuador e ele era montado ali no deck o avião saia de dentro do hangar sem o flutuador e o flutuador saia de um compartimento mais perto da catapulta saia do chão assim encostava embaixo e eles lançavam o avião está lá está lá o flutuador beleza Claudio vamos para a próxima aqui dele que é o ah não ah esse daqui bacana bacana então esse é mais um um caso de de conhecer a história por trás da figura diz a lenda que no Bismarck existia um gato e esse gato sobreviveu ao fundamento do Bismarck esse gato foi resgatado por um destroyer em inglês esse destroyer foi afundado o gato sobreviveu o gato depois então foi a bordo do porta-aviões inglês e daí aposentaram o gato então ele é o o gato dos dos marinheiros que era muito comum naquela época você ter gato no navio para combater os ratos isso assim desde que existe navio tem gato no navio e era muito comum isso na segunda guerra também e esse gato ficou famoso porque supostamente ele sobreviveu ao naufrágio do Bismarck e essa figura eu fiz para representar o gato e o marinheiro não é ninguém esse oficial ele não é ninguém eu precisei de um oficial alemão da marinha para representar o gato e é uma figura da Warriors que eu modifiquei e coloquei o gato que também é impressão 3D muito legal cara ficou lindo gostei próximo qual é ah tá esse é o vamos ver primeiro ele assim né ele é assim ele é o Yak-1 da Arma Hobby foi o último kit que eu terminei agora em em janeiro Arma Hobby é uma fabricante fantástica os kits delas que ela faz estão assim absurdos de bons a única modificação que eu fiz nesse kit foi furar o o canhão e colocar o fio da antena ele tá 100% direto da caixa todas as texturas de lona os rebites de ação do kit é muito muito bom esse kit olha que legal não tenho o que falar eu montei e pintei não fiz absolutamente nada nele ah é isso que eu quero apesar que assim é gostoso né o canhão também aqui do do que eu tô montando também não veio com furo eu fiz um furinho com uma micro broca pode ter ficado um furo meio parecido que é uma metralhadora mas já tem um furinho né já tem um furinho isso valoriza bastante né e eu fiz também fiz a base fiz a neve fiz a plaquinha só que esse é um kit bem difícil de pintar porque esse avião era de madeira e existem um total de zero linhas de painel no kit ele é todo liso então é até difícil de você fazer todos aqueles efeitos que eu comentei porque ele é uma coisa só a asa dele é uma coisa só a fuselagem dele é uma coisa só é um avião bem simples mesmo eu apanhei um pouco pra trabalhar ele justamente porque eu queria fazer esses efeitos e não tinha onde porque é uma superfície lisa né então eu acabei trabalhando ele na parte de baixo também seguindo inspiração pelo pessoal da AMO você pode ver que aí já tem os painéis tá todo com os efeitos né mais puxado pra modulação coisa que eu eu achei que eu não consegui fazer na parte de cima justamente por ser uma superfície lisa né você tem que acabar fazendo ali só um um filtro algum efeito mais de mancha um é marmorização que eles que eles falam né mas esse efeito mais hard edge já não dá pra fazer nesse kit sim ficou legal ó o José Elias falou de vez em quando é bom uma funilarzinha né é sim José é isso aí é isso aí pô bacana vamos fazer aqui um bate rápido vamos então vamos você vai falar a primeira coisa que vem na sua cabeça ah antes disso vamos ver aqui aerógrafo qual a marca que você usa aí que você mais gosta eu tenho um gati e um aiwata e um aerógrafo chinês sem marca o gati pra mim ele é uma é fantástico ele é uma AK47 AG2 AG3 é o AG3 cara é pau pra toda obra eu já assim ele é super robusto ele é fácil de fazer manutenção fácil de montar fácil de desmontar fácil de limpar eu já deixei ele cair no chão não aconteceu absolutamente nada ele troca o tamanho do copo ele tem a regulagem de de agulha né do regulagem do distância do gatilho na verdade né é é o aerógrafo que eu uso 90% do tempo pra tudo eu acho ele sensacional ó eu comprei o AG2 comprei com o Chiquito né ele que tava revendendo gostei muito a hora que chegou antes dele dava o problema sensacional bem preciso perto do que eu fazia com puta vida fez umas coisas bem legais aqui naquele gigante que eu tô pintando né mas aí ele deu o perereco aí que ele a mola não tá funcionando direito beleza é uma coisa que eu não gostei nele não gostei aquele negócio na frente lá não sei pra que aquilo é o fluxo de ar é o fluxo de ar é aquilo é por onde passa o ar do aerógrafo tem certeza não sei porque fizeram daquela forma mas se você pegar ali passa é ali é onde passa aquele L é onde passa o ar diferente dos aerógrafos comuns que o ar sobe reto o gato ele faz aquele caminho por fora então beleza então esse daí apagou esquece o que eu falei então se eu achei que aquilo lá não tinha nada ali não assim é algo que eu nunca vi mas pra mim não fez diferença nenhuma não aí tudo bem se aquilo lá tem uma funcionabilidade que é pra passar o ar beleza então fechou eu achei que aquilo lá tava lá pra tá lá assim pra segurar pra dar aí eu até falei pra isso aqui tava pra tirar mas eu não eu achei legal achei muito interessante a ideia do copinho lateral mas pra você pra gente que troca muito de tinta pra gente que pinta miniatura a gente troca de tinta na hora a gente quer trocar de tinta então pra limpar pra ficar tirando e limpar eu achei mais que acho que desgasta mais a gente do que o copo superior que você já vai lá mete o dedo lá com um pedaço de papel né e você já limpa e tal ele se você faz isso ele escapa vai pressionar né é ele escapa sim e não tem o jeito certo de colocar ele não cara não ó eu sei disso você aperta aí ele gira aí você vai limpar ele vai pegar um papel você vai limpar a hora que você bota o dedo lá se você apertar muito cara ele vai escapar ele vai voltar e vai escapar já no outro você pode esfregar o dedo que não vai escapar porque o copo é superior não vai cair né claro né mas isso é a única é uma dificuldade que eu tenho que me adaptar então eu não gostei preferia que fosse o copo superior né eu preferia mas é o que temos né é o dinheiro é o que eu pude investir né eu acho que eles deviam ter eu acho que a GAT devia se esforçar um pouquinho né e fazer um copo em cima até um copo rosqueável como já tem né aí você pode pôr um maior você pode pôr um menorzinho e tal eu acho que deveriam fazer isso cara eu acho é eu já não depois que eu comprei o GAT com o copo lateral eu não consigo mais usar aerógrafo com o copo em cima então cara mas você pega pega 100 100 aerografista de que pinta miniatura um vai gostar 99 não vai comprar tá então é a opinião de cada um o que eu não gosto do do copo em cima é quando o copo é grande os meus aerógrafos que tem copo em cima é o é o menor acho que é de 4 2ml eu sei concordo mas aquele copo grande como eu trabalho em escala muito pequena aquilo me atrapalha concordo aí o que eu gosto do GAT é que ele fica longe do seu campo de visão então se eu quero trabalhar uma peça muito pequena o copo do lado ou o copo pequeno pra mim ajuda concordo mas é mas isso é sério viu o que eu tô falando pode ver o cara compra e não gosta do copo lateral aí depois você explica pra ele que dá pra você usar aí ele começa a já ter uma outra ideia ah entendi pode ver aí que a distância do gatilho é mais é mais curto você vai ter mais porque quanto mais longe o gatilho qualquer coisa que você faça muda a angulação quanto mais perto você tiver se eu mexo a angulação é menor então isso aí é muito importante mas eu achei mais difícil pra limpar a gente quer fazer tudo rápido né já aperte o dedo lá e tal limpa joga o papel se você fizesse tudo isso daí se você não tiver um pouquinho de carinho ou você vai amassar aquele negócio lá é difícil mas pode acontecer ou vai cair tudo da hora então é por causa disso mas eu sei que isso é uma adaptação que eu tenho que passar né até encontrar um método de como limpar ele já tô encontrando não tô falando que não tô encontrando já tô encontrando e mais uma coisinha só Yuri que eu acho que precisava fazer eu acho que aquele dentro daquele copo tinha que ser mais liso o copo tem muita textura dentro do copo então quando você joga a tinta a tinta tende a ficar ali naquela parte mais áspera e aí bicho só pra limpar só com com thinner mesmo e tal na hora lá você não vai conseguir limpar eu não sinto isso também não o meu veio eu também não não senti isso o meu veio o meu processo de limpeza dele é pegar um cotonete molhado em thinner passa ali e já era então o meu veio parece que foi usinado assim sabe quando fica aquelas marcas assim ficou assim é lógico que isso é uma crítica construtiva que eu tô falando tô falando que o material não presta eu achei ele ótimo mas eu tenho que dar o meu feedback real né daquilo que eu senti né não adianta eu falar ó é o melhor arco do mundo você vai ter 30 orgasmos por pintura e aí o cara fala pô professor mas tem isso e você não falou mas eu gostei muito cara perto do que eu tinha é que ele é muito superior muito ele é a engenharia dele tem décadas já então ele é muito muito diferente de algo que você tem hoje em dia de um Estela ou de algo parecido entendi ele é muito muito diferente mas mesmo assim ele é superior nesses aí é mesmo assim e até o Claudio comentou aqui uma coisa que é essencial pra mim é não ter nenhum O-Ring no aerógrafo e o Gat não tem nenhum ele é 100% em metal agora deixa eu perguntar vamos perguntar aqui ao vivo eu tirei a agulha ela não saia velho a agulha não saia ele todo desmontado a agulha tava travada lá não era sujeira não era como é que fala resto de de Prime não era nada tanto que eu tirei já não tinha nada e na hora de colocar não entrava Yuri eu olhava lá tava lá o buraco a hora que a agulha chegava aqui ela não passava na minha experiência é sujeira é sujeira sujeira? é e se não for sujeira o que que é? agulha torta talvez agulha pode ter mas cara ela ia segurar um pouquinho ela não ia travar mesmo que fosse sujeira eu já tive esse problema com outros aerógrafos e sempre foi sujeira sempre foi sujeira mas sujeira é tão forte assim cara foi? mas é tão forte assim é caraca não sei que primer você usa mas eu tenho primers aqui que eles viram uma pedra é como se fosse uma sacude o Chiquito falou lógico que é sujeira tá bom então assim 99.9% dos programas com aerógrafo é sujeira se você não tiver a cuba ultrassônica compra uma ah então é isso eu achei que tu falou que eu tinha que ter a cuba ultrassônica porque assim eu conseguia enxergar o buraco entendeu? bem nítido bem nítido ali passa agulha com com folga tá maior que agulha só que na hora que a agulha chegava lá ela não passava ela tocava em algum lugar e não passava uma coisa que tu tem que fazer é pegar o aerógrafo e olhar ele assim na luz exato exato eu fiz isso se você não tá vendo luz é sujeira então dava pra ver a luz cara era um buracão que passava tipo assim vamos dizer um buraco claro que pelo meu olho pode ser que eu tenha ganado mas passava ela normal e eu sempre faço o teste né eu pego a agulha do outro lado coloco pelo menos eu aprendi assim você coloca pra ver se tá tudo desobstruído não foi né cara eu falei caramba aí virei ela depois também não ia com a pontinha eu falei caramba o que será que vocês estão falando que é sujeira mas dá pra ver então eu não sei como será que a hora que passava a sujeira apertava assim será que é isso que acontece que a hora que ele toca a sujeira incha e trava ela deve ser isso não dá pra assim falar o que é mas todos os problemas de aerógrafo que eu já tive que eu já vi a galera ter assim se a pessoa não quebrou um bico não entortou uma agulha é sujeira ah o aerógrafo tá falhando é sujeira ah o aerógrafo só sai ar é sujeira ah a minha agulha tá colada é sujeira o que que é agulha colada ah não agulha colada entendi e o problema ali na molinha lá de voltar assim ela não volta ela fica solta o que que você acha que é pode ser alguma peça que soltou que tá a mão encaixada se você não montar o aerógrafo direito ele pode ficar solto pode ser ele tem aquela pecinha ali atrás do gatilho se você colocar ela de ponto de cabeça ele fica solto eu muita gente não gosta disso mas eu desmonto 100% do meu aerógrafo a cada sessão de pintura e eu limpo é eu não faço isso ah então assim passei a tarde pintando no final do dia eu desmonto ele inteiro e limpo tiro a agulha tiro o bico então é inexperiência do professor Lúdico mesmo né inexperiência do professor Lúdico mas é boa gente porque outras pessoas podem estar assistindo e quando tiver lembrar né ó tá sujo o professor ficou batendo cabeça lá à toa tava sujo o aerógrafo dele né mas vou mandar pro Chiquito pra ele olhar e ele vai poder dar o feedback né pra mim né aí eu já sei o que eu devo fazer ou não mas com certeza vou ter que trocar o bico da agulha eu acho porque assim olhando assim eu acho que deu uma pequena entortada mas você sabe como é que é a gente vai ficando exigente né cara então qualquer coisa a gente acha ai já entortou mas não tá entorto né você sabe como é que é né mas vamos lá vamos fazer o nosso o nosso bate pronto aqui valeu essa assistência da Gatti do Yuri Yuri vamos lá então um livro qualquer coisa da Squadron que você usa de referência um filme sei lá pode ver busca o Soldado Ryan Soldado Ryan pode ser um seriado Bunch of Brothers ah sabia mano um modelo de kit um modelo né eu não entendi é um kit que você curte qualquer coisa ai da Flyhawk não vai fala um Bismarck Bismarck insanidade em kit absurdo você abre a caixa e chora uma ferramenta a serrinha uma cor preto uma referência no Robin Serele e uma indicação para uma futura entrevista cara eu acho que se você quiser se aprofundar mais ai na na questão do fórum a gente pode chamar o Eric ou o Sequit que são os uns dos cabeças lá acho que é um tópico interessante e o Eric ele também monta umas coisas bem diferentes que ele monta as coisas da NASA que é um tema ai pouco explorado no Brasil deixa eu ver se eu chamei ele chamei cara ele está para o dia deixa eu ver 23 de junho ai já estamos em junho já hein daqui a pouco já vamos chamar em junho ele está para 23 de julho então 23 de junho então ele vai ele vai ele vai estar aqui e o outro depois você passa para mim a o contato então do outro que você falou se tiver mais gente você pode passar também vamos ver as últimas participações aqui da galera isso sujeiro fica uma pedra caramba cara não esperava isso achava que não era tão é aquilo que eu falei a a limpeza do aerógrafo é desmontar inteiro se você limpa ele só ele no copo trocando de tinta passando água vai criar uma pedra lá dentro e vai começar a dar problema mas assim é uma pedra mesmo é um negócio que você vai ter que raspar ou se você passar na cuba ultrassônica para soltar isso ah então o Chiquito vai ter que passar para mim José Elias se passar muito tempo sem usar cria uma pedra de sujeira caramba eu passo 5 6 7 copinhos de vidrex para limpar caraca o Rafael falou aqui eu faço uma limpeza rápida para trocar a cor também faço mas no fim do dia sempre desmonto inteiro ah eu tenho medo de desmontar só faço cagada Claudio Guimarães problemas também acontecem com mudanças de tinta a base de água não uso só uso a base de água o Dede falou professor só para ajudar a galera fiz um vídeo sobre limpeza parcial completa de aerógrafo lá no canal do Dede galera como desmontar e montar lá no canal mas então Dede o Gat cara é outro tipo de aerógrafo né bicho ih o cara caiu quem mais aqui Peterson Silva temos modelistas de nível internacional no Brasil parabéns Yuri para mim você é um deles aí Yuri daqui a pouco eu falo para você voltei o Peterson falou o seguinte temos modelistas de nível internacional no Brasil parabéns Yuri para mim você é um deles valeu parcer muito obrigado a Suzy falou show ótima entrevista parabéns o Chiquito falou aerógrafo não se desmonta ih ó a chicotada cara discordo totalmente discordo totalmente ele é especialista hein ele sabe José Elias é exatamente o resíduo do vidrex se passar muito tempo cria um volume transparente em volta da agulha caraca essa é nova para mim então o que eu tenho que passar que eu uso a base de água o que eu vou passar ensina nós aí sinceramente para mim a base de água não limpa nada é thinner para limpar metal então cara mas eu entendi no final né não no meio é no final não no meio por exemplo mesmo que você use a tinta base de água vamos imaginar que você pintou aí a figura inteira sem limpar o aerógrafo com as tintas acrílicas e você quer limpar a agulha você não vai conseguir limpar aquela agulha com nada base de água você vai ter que envolver aquela tinta ali de alguma forma eu faço isso que eu te falei mesmo que eu estou usando base de água final do dia eu taco o thinner porque o thinner mais forte que tiver vai dissolver tudo que tem lá vai passar o cotonete vai sair tudo no cotonete vai sair tudo no paninho porque você ficar limpando assim só passando o vidrex ele não vai limpar mesmo o meu problema é o seguinte cara eu tenho alergia a esses trecos então de vez em quando usar ok se eu usar sempre aqui também no condomínio também vai me dar dor de cabeça que o nego vai chiar o cheiro não precisa nem nem colocar o thinner no copo você pode só fazer como eu disse molhar o cotonete no thinner e limpar ali as partes que precisa pegar aqueles limpadores de bico e passar com o thinner no bico porque o pessoal comenta muito isso coisas base água limpar com coisas base água não se mistura mas às vezes você precisa atacar uma coisa forte mesmo que a coisa forte vai dissolver a tinta e o álcool isopropílico ajuda também eu uso o álcool quando por exemplo estou usando anatemia aí eu faço aquela limpeza rápida com o álcool mas no final do dia é com o thinner eu não limparia eu não faria a limpeza completa do meu aerógrafo só com álcool isopropílico e o José falou o thinner a base de água essa eu não conheço o thinner que ele diz é o diluente da tinta fica muito caro é o diluente da tinta eu uso por mês aqui eu uso quase um litro de vidrex que eu passo um monte de vezes até senti que limpou né não eu limpo aerógrafo com os tinhers automotivos mesmo o PU porque aí fica muito caro já pensou comprar por exemplo porque aí vai um monte né cara aí eu tô frito mas o que você pode fazer é comprar a Cuba a Cuba ajuda e ajuda muito mas pode colocar ele montado ou tem que desmontar ele sempre eu desmonto pra mim não existe limpeza de aerógrafo sem desmontar o que me irrita muito Yuri é aquela é aquela chavetinha lá dentro sei lá como é que chama aquilo do lado do gatilho a lingüeta puta que lá mas aquilo é muito chato velho porque assim nossa bicho tem que pegar vamos pensar em outras coisas se você compra por exemplo um aewata e você passou ele na Cuba montado tudo que tiver nele de resíduo vai sair como que você vai lubrificar esse aerógrafo sem desmontar ele depois mas o gato tem que lubrificar eu lubrifico todos e aonde faz eu só não sabia porque o que acontece falando assim de aerógrafos de marca aewata mister hobby creus eles possuem uma lubrificação na parte mecânica que ela sai com o tempo tanto que o aewata vem com o tubo de lubrificante junto então toda vez que eu faço uma limpeza completa na Cuba eu lubrifico ele de novo e é uma coisa que não dá pra fazer direito você pode pingar o lubrificante ali pelo gatilho mas o interessante é sempre limpar ele passar pano dentro passar o lubrificante nas partes mecânicas o lubrificante você fala é óleo cínger não é lubrificante de aerógrafo tá escrito lubrificante de aerógrafo no 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 frasco já vi recomendações de não passar o óleo cínger porque ele também pode gerar resíduos o lubrificante de aerógrafo ele meio que some não fica nada lá depois entendi tem que ser específico e tem bons nacionais pra comprar isso? não nunca vi nacional nunca vi nacional eu uso o da Ewata e o da U-Star caramba é vou ter que pegar o Handcraft falou estou usando o limpador da Greenstuff estou gostando caramba bicho eles vendem essas marcas que fazem e o Claudio falou óleo mineral óleo mineral pode ser também óleo mineral tem muita gente que passa em corda de guitarra hum boa então isso aí é uma boa essas marcas que fazem tintas acrílicas Valerro Amo Ak enfim eles costumam ter um produto que chama Airbrush Cleaner que é um mix de tinners deles que limpam a tinta acrílica mas é caro tipo assim muito caro e tem que fazer de fora né o que mais irrita desmontar o aerógrafo que tem essa chavetinha é isso cara você tira a agulha a chavetinha sai do lugar que vai sair e deixa pra colocar cara depois de um tempo você tá igual os fuzileiros americanos lá montando o rift de olho fechado o problema é na live Yuri a hora que você vai o negócio não monta nunca mais só quando você sair da live quando você sair da live você senta você monta mas na live não monta dá problema não mas é um aerógrafo muito bom eu pelo menos gostei bastante né então a gente já descobriu né o professor Lúdico sujou o aerógrafo e agora não sabe limpar mas beleza suas considerações finais então Yuri cara agradeço muito o convite a participação uma coisa que eu acho legal falar pro pro pessoal até como como eu mais desenvolvi que é através das referências das publicações eu vejo que muito pouca gente aqui no Brasil se interessa em adquirir as publicações de hobby então uma wettering um passo a passo uma learning series são coisas feitas pelos mestres lá europeus que tem muita técnica que não é difundida aqui no no Brasil eu escuto muito comentários do tipo ah isso não tá realista ou ah tá muito forçado esse efeito não tá muito sujo esse wettering e tem essa visão totalmente diferente lá na na Europa do movimento que se criou do do plástico modelismo porque lá é extremamente forte assim é muito 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 forte o hobby lá e essas técnicas foram desenvolvidas com o propósito de deixar o kit mais bonito ou como eu disse a escola espanhola tem o propósito de fazer você enxergar os detalhes do kit a um dois metros de distância e são coisas que eu percebo que melhoraram muito o meu entendimento sobre a pintura sobre a modulação sobre os efeitos sobre o wettering aonde aplicar como aplicar você não só aplica uma sujeira no kit você aplica uma sujeira de uma forma que ela fique mais bonita mas não quer dizer que ela está realista então tem essa essa diferença né nos kits que eu que eu vejo como os melhores do mundo hoje em dia tem esse pensamento por trás né de você apresentar volume de você apresentar um contraste diferente assim em um grau grande das montagens que eu vejo muita gente tomando como referência aqui não que isso seja errado mas às vezes eu sinto certo preconceito do pessoal que olha esses kits que são feitos de uma forma mais artística ou de uma forma que não é voltada 100% pro realismo então eu acho muito legal acompanhar também todas essas essas vertentes diferentes essas eu não diria modas mas técnicas né existem grandes artistas que não são só modelistas mas são artistas porque eles fazem uma obra de arte no kit não é realmente um kit representando um veículo tem todo uma coisa por trás tomo muito como exemplo o Jean Diorama se vocês olharem no Instagram deles são vinhetas mas são vinhetas feitas com kits feitas com figuras como a gente faz só que tem um âmbito totalmente artístico algumas são até puxadas para o surrealismo que são coisas assim completamente diferentes são coisas muito muito legais que você olha e fala cara que coisa maravilhosa então eu acho que para o pessoal aqui ainda falta um um pouquinho desse desse tom né de o que eu considero um kit divertido é um kit que você olha e chama atenção é um kit chamativo é um kit que tem uma cor um pouco mais forte eu gosto muito muito dessa parte e não é uma coisa que eu vejo o pessoal fazendo ou é uma coisa que eu vejo o pessoal meio que olhando torto outra coisa que eu posso falar é pintem figuras não tenham medo das figuras é a coisa que mais me agregou conhecimento foi a pintura de figuras e acho que é isso quem quer imprimir voltando para o assunto da impressora 3D quem quer imprimir alguma coisa é compra a impressora e tente imprimir porque é só assim que você vai saber a realidade de quem imprime em 3D é até complicado falar isso mas o pessoal está sempre questionando no grupo achando que é só fazer ou que é só imprimir mas tem um milhão de detalhes tem um milhão de processos que é muito legal de você aprender mas é extremamente trabalhoso eu quando peguei a impressora 3D montei dois kits dois kits um set e dois e pintei uma figura no ano porque eu me dediquei a aprender o 3D é uma coisa que agrega muito é uma coisa que vai te salvar mas é uma coisa que você só vai aprender mesmo tendo a impressora não dá para ficar no achismo com com a impressão 3D e utilizem todas as ferramentas que você tem principalmente youtube fóruns não só aqui no Brasil quanto fora estudem vejam o que o pessoal faz vejam assistam os vídeos tem muito conteúdo bom coisas assim surgiu a dúvida youtube vai ter como fazer você vai encontrar conteúdo nacional se você não encontrar o nacional você vai encontrar internacional tem muita gente fazendo trabalhos bons pesquisem sempre que você vai melhorar nas montagens perfeito cara perfeito Yuri agradecer você tá obrigado pela entrevista a gente acabou passando quase 50 minutos do que eu falei mas estava super legal tinha assunto né é estava legal aprendi um monte de coisa do aerógrafo né repito gostei pra caramba do Ogat pelo amor de Deus vai achar que eu não gostei gostei pra caramba é tô tendo dificuldades como qualquer principiante de Gat vai ter né ainda não sou um eximo aerografista mas vamos se tornar né passando por essas perrengues aí pra gente aprender o que fazer o que não fazer tá bom o João o que o João falou aqui eu tive o AG2 nos anos 90 e tive problema do O-Ring inchar e prender a gula então é isso que eu tô tendo cara tá bom mas aí o Chiquito vai dar uma olhada lá João pra ver se é isso que tá acontecendo com o O-Ring você falou que não tem O-Ring né o meu não tem assim O-Ring ele tem porque por exemplo na capa do ali da da válvula de ar embaixo tem o O-Ring mas não é o O-Ring que entra em contato com a tinta sabe o que eu digo é ele não tem O-Ring ali na agulha em contato com a tinta ele é todo de metal mesmo é o que tava acontecendo é isso cara agulha saiu certo quando eu tentava colocar parece que alguma coisa na hora que ela chegava parece que alguma coisa fazia isso entendeu no buraco às vezes eu tenho esse problema ou você coloca a agulha você vê quando ela começa a encroçar ela enrosca mas eu sempre pego um pouquinho de tiner limpo ali pelo outro lado e vai é então vamos ver mas com certeza é sujeira se Deus quiser sujeira por favor porque sujeira é fácil de resolver então é isso cara pessoal obrigado pela presença de todos aqui bastante gente hoje valeu pra acompanhar a gente agradecer você também que tá assistindo no gravado obrigado se você chegou até aqui é porque você é um plástico modelista você é um miniaturista você é um pintor de figura e só nós vamos pra ter paciência pra aprender tudo certinho porque o plástico modelismo pintura e miniatura não dá pra aprender em um minuto nem menos em trinta segundos precisa ir trinta anos pra você começar a falar que sabe alguma coisa então parabéns pra vocês também que ficaram até agora conosco troféu do professor Lúdico pra vocês e não esqueça de deixar curtida você que tá assistindo agora e você que tá assistindo no gravado tá bom um beijo do professor Lúdico semana que vem a gente tá de volta né com mais atividades aqui no canal do professor Lúdico Yuri um abraço pra você um beijão brigadão aí pela presença pessoal valeu professor eu que agradeço um abraço a todos que acompanharam valeu e as partes estão abertas aqui do canal pra você viu pessoal fique com Deus se cuidem até a próxima fui até mais entrevistas confiram nossos patrocinadores comitiva dos dragões Lima Hobbes LDL Arx Quantum 3D Tom Collins Salve alunos Lúdicos venha fazer parte você também da família Lúdica apoiando o nosso canal sendo um padrinho ou uma madrinha ou através do apoia-se ou através aqui também no clube de membros do professor Lúdico juntos somos mais fortes e você vai ajudar a gente a permanecer com o nosso trabalho legal pra caramba com duas entrevistas semanais com as personalidades dos hobbies e também com o professor Lúdico na bancada ao vivo te ensinando a praticar o hobby as madrinhas e os padrinhos do professor Lúdico e as madrinhas e as madrinhas Legenda Adriana Zanotto